Galera Elite, de volta com vocês e no bate-papo aqui o companheiro Filbás. Tranquilidade, mestre Filbás? Tranquilidade suprema. Derrante pra toda esta gente, né? Sempre um bate-papo zero quilômetro aqui nas empreitadas. Parabéns lá pela tua iniciativa, né? Tá levando Derrante também pra essa galera na Twitch. Vai trazer Derrante na plataforma do YouTube. Como que anda isso aí, Filbás? Ah, no Twitch sempre que precisa, a gente vai trazer uma livezinha e outra aí no YouTube. Vamos ver, cara. Eu não tô muito interessado. Não, eu até tava interessado em fazer vídeo, só que tem que ter uma vontadezinha aí que me falta. Pra começar a fazer uns videozinhos. Então tá bom, galera. Vocês viram que todo mundo tá começando, né? Filbás é parceiro da comunidade, tá junto com a gente hoje, dando a oportunidade aí de contar um pouco sobre a sua trajetória no Derrante, né? Um bate-papo enquanto a gente fala aqui de coisas boas e de conquistas boas também aí pro caçador. Hoje o Derrante tá apenas anunciando aqui, né? A equipe de tradutores, né? O Derrante tá formando uma equipe aí de tradutores pro game, bacana, ó. Diferente, 19 idiomas diferentes aí, né? Vai ajeitar aí a tradução. Tem aqui os banners das missões da Wiki e das competições pra galera. Mas nós não vamos falar de nada disso aí muito profundamente. Vamos falar disso aqui, de conquistas, tá? Clica no nome de caçador, vem no menu de conquista. E especificamente vamos falar da guia de animais, cara. Por quê, né? Aqui é o termômetro do jogador, né? Como que você mede se o cara joga muito ou se o cara joga pouco? Pelo que ele joga, né? Pelas conquistas, pela objetividade que ele tem no game. Derrante te traz o desafio inicial quando você cria uma conta. Ele te traz o desafio inicial de você fazer pelo menos mil abates de cada espécie, tá? E ele vai monitorando nessa guia animais aqui, a do menu de conquista. Ele vai monitorando teus abates até você completar 32 mil, tá bom? Até você completar. Ele tá monitorando ali e tá te alertando, né? Nas conquistas da extinta. Lá, ó. Você completou, né? 50 abates. Você completou 250 até os 32. Passou disso, né? Ele não pontua mais. Mas o interessante é você equilibrar as suas conquistas. Por isso, ele está trazendo um bate-papo pra vocês sobre cada uma dessas espécies aqui do menu, beleza? De modo geral, hoje a gente vai caçar aqui embaixo, né? Essa já é a caçada de número 18 que a gente tá fazendo, né? Pessoal que acompanhou, que acompanha aqui no canal. Sejam todos bem-vindos. E a gente vai fazer um bate-papo hoje sobre como caçar rena, né? É uma barrinha de mil abates aqui, ó, que o The Hunter também te pede. Esse que é um animal, né? Único aqui, né? A única espécie de rena que a gente tem no clássico é essa, né? Existem umas variações de rena, né? Que é a rena, o caribô. E tem outros lá que os caras chamam. Mas o que interessa pra gente é que no clássico aqui, The Hunter tem aqui a rena no desafio, né? Pra gente conseguir encher a barrinha. E hoje a gente vai fazer um bate-papo. Eu e o companheiro Filbaz, principalmente aí. O companheiro Dany hoje deu uma enrolada lá nos horários. E talvez ele chegue, mas tá meio enrolado lá. O Filbaz vai tá aqui com a gente aqui um pouco. E vamos falar aí da caçadinha da rena. Pra caçar rena a gente tem que saber a região que caça. Então vou falar um pouquinho da região aqui, né? The Hunter tem 12 regiões de caça. E a rena é um animal exclusivo do mapa de Remeldau, tá bom? Então, quer caçar rena já fica a dica. Vai ter que caçar rena em Remeldau. A gente já fala mais sobre as regiões. Antes de falar onde que a gente vai encontrar o animal, a gente precisa falar dos equipamentos, cara. O que que eu preciso pra caçar bem a rena? E pra caçar bem a rena a gente vai precisar de armas, cara. Armas, né? Sem as armas aí vai ficar mais difícil. Não dá de matar bichas de susto não, tá bom? O perfil da rena, cara. O que que eu posso falar do perfil da rena? A rena é um animal que pode abater no mínimo com a 270, tá? Então, 2, 4, 3, 2, 2, 3 não são permitidos. E de calibre máximo, uma 300. Então, a gente vai usar entre 270 e 300 no perfil dos rifles. Por isso, nada de 2, 4, 3, nada de perfil máximo, né? No caso aqui a 405, não permite. 9.3 por 74, ela tá muito próxima do perfil da 300. Por isso, ela permite 30R, muito recomendada. 7,64, arma de precisão fantástica, muito boa. Ótima pra caçar as rena. Mais 30R, mais 7,64 aqui. 9.3 por 74, igual eu comentei, tá muito próximo do perfil de 300, né? Eles se parecem muito. Então, ela dá conta do recado. 405 já é perfil máximo, não permite. É leite como eu sei se o calibre permite ou não, ó. Vamos pegar aqui a 30.06, que é um perfil de 300, ou muito próximo do 300. E aí, vocês vão ver aqui, ó. A rena é só seguir a lista das espécies, tá? Tá por ordem alfabética. A, B, C, D e a rena tá lá embaixo, tá vendo? Então, 30.06 aí, ó. Abate sim a rena. Se tiver verdinho aqui, ó. Na munição, tá? Se tiver verdinho, a munição permite. Então, munição 30.06. Essa munição é nozle, tá? 30.06, a gente tem uma particularidade que elas têm dois formatos. Tem os rifles, né? E tem as de alavanca. Então, o de alavanca utiliza uma munição. E o de ferrolho utiliza outra. Então, portanto, 30.06 é permitido nos dois formatos. Que as duas munições se derrubar a rena, tá bom? Então, muito recomendado o 30.06. O 6.5 é um calibre, né? No perfil do 270. Inclusive, tem um monte de 270 aqui. Então, permite sim. Né? O ponto 17 já não permite pra caçar animais pequeno. A 270, 308, mesmo perfil de 300, né? 7 milímetros, perfil de 300 também abate muito bem a rena. 223 já não é permitido. Então, aqui, ó. Mais 30.06 que é permitido, né? Recomendado pra você caçar rena. 340, né? O grandão ali já não pode, né? A 243, tá bom? Então, 30.06 aqui. 45.70 é mesmo perfil do 340. Não permite. 22 não permite, né? 762 aqui, ó. Um clássico muito show de bola que abate bem, né? Os rifles clássicos tem perfil ali de 300. Então, abate a rena sim. O 300, muito recomendado, né? A Elite, armas pra iniciantes. Sempre, né? Os companheiros vêm perguntar. Elite, qual arma que eu compro? E, na verdade, a pergunta é qual animal eu quero caçar, entendeu? Daí a gente sabe qual arma que você compra, né? De modo geral, vai caçar animais médios do poste do mula, do poste da rena. Cara, 300, entendeu? Ela vai te dar de conta do recado muito bem. A Elite é meu primeiro rifle que eu vou comprar. Recomendo 300. Cara, pega o 340, que daí tu abate os animais grandes ali, né? Do veado vermelho até o búfalo e o bisão aí com a 340. E a rena tu deixa depois que tu juntar recursos, né? Tu compra uma 300, né? Por enquanto, vai caçar no mapa da rena. Leva uma 12, né? A gente vai falar já assim da espingada, com munição e slunk. Daí tu aproveita essas oportunidades, né? Abate os outros bichos que você pode abater com a 243. E com a 12 e usa slug pra oportunidade ali. É uma alternativa. Então, mais pra frente, vocês vão sempre observando qual animal que você quer caçar. E qual arma que vai te atender melhor, né? Lembrando que você tem animais grandes, médios e pequenos. Então, fica fácil de você fazer referência, por exemplo, no 340 pra bater animais grandes. Porque ele é um riff de ferrolho, né? Os riffs de ferrolho tem melhor precisão, tem mais penetração. Por isso, são recomendados primeiro. Depois, você pega os outros riffs da série, né? Dos médios, dos pequenos e assim por diante. Beleza? Então, tá aí. 300, muito recomendado pra essa caçada. 45,70 que é perfil de 340. Então, não pode, não pode. Não é permitido. Como que eu sei que não é permitido? Porque eu clico na arma, venho no nome do animal que eu quero caçar e olha aqui, ó. Tem uma cruzinha cinza. Então, não tá verdinho? Não. Então, não permite se abater, tá bom? Ah, Elite, mas eu abati e morreu que foi uma beleza. Tá, mas a gente segue as regras de caça e não é permitido. Então, se não é permitido na regra, entendeu? Não vale a pena ser abatido, tá bom? Você precisa respeitar as regras. 7 milímetros, perfil de 300, né? Muito recomendado. 270 é suficiente pra caçar rena. 303, cara, 303 é um rifle clássico que não tem um poder de parada muito bom. Mas quer caçar rena, ele dá conta, beleza? Então, tá aí. 7 milímetros, né? Perfil de 300. 30,30. Aqui você tem uma encrenca. Essa 30,30 aqui é perfil de 270. É permitido caçar rena. O The Hunter vai te dar a missão e pedir que você use 30,30 pra testar suas habilidades. Ver se tu tá sendo um caçador de verdade ou não. Entendeu? Então, se prepara. Qual que é a dica? Atira de perto. E quando eu falo perto, falo 20 metros, falo 30 metros. Não tô falando 50, 100, 150 metros, não. Eu tô falando de perto mesmo. Porque essa arma não tem poder de parada. Um 270, tu abaixa uma rena a 100 metros, 150 com muita facilidade. Um 30,30 não é a mesma coisa, não, tá? Mas como a gente tá falando de conquista, o The Hunter pede pelo menos 1.000 abaixo cada espécie. E pelo menos 1.000 abaixo com cada calibre. Então, se preparem aí pra vocês encarar esses 1.000 abaixo cada 30,30 num futuro, beleza? Ponto 22 não é permitido. E agora a gente vai pra classe final, onde é que você faz a festa, né? Tem 300, tem 857, tudo permitido. R8, cara, Blazer R8, perfil médio, perfil de 270. Uma arma espetacular, muito recomendada pra essa caçada de animal médio, tá? Dá conta do recado tranquilamente. 223 já não é permitido, que a gente falou. 93x62, perfil de 300 da conta do recado, junto com a 857, com a 308, tranquilamente, tá bom? 270 aqui pra você caçar, 30x06, 300 clássica, né? 300 preta. Então, show de bola esses calibres aqui. 243 já não permite você abater a rena, tá bom? Por quê? Porque não permite, galera. Então, entenda que não permite e você vai se dar bem na sua caçada. Vamos pra parte dos resolve. Pra parte dos resolve, nós temos umas particularidades. É o seguinte, 10mm. 10mm é perfil de 44, tá? Tem 44 aqui embaixo. Então, são suficientes pra você derrubar a rena. Muito permitida, muito tranquilo. Derrubar uma rena de 44 ou com uma 10mm, desde que tu respeite ali a questão da distância, né? Um tiro na linha dos 20, 30m ali, ela vai derrubar tranquilamente. Ela aí tinha abatido uma rena a 100m com uma pistola dessa. Aí já é outro assunto, tá bom? É bem complicado. Pra rena, a gente tem uma particularidade que é a Colt 45. Essa arma aqui é uma incógnita no jogo, tá? É uma arma que tem um perfil de abate de animal grande, mas não tão grande, entendeu? Menor animal que ela é permitida ali é a rena pelo peso, né? Então, tu abate a rena, abate os porcos e coisa e tal. Então, Colt 45 é permitido abater as rena, tá? Anota aí. Já o 454, não. 454 até abate o viado vermelho, onde a Colt 45 também é permitida, mas não permite abater a rena, tá? 454 não permite, tá bom? Ponto 22 também não. 308 é o mesmo perfil do rifle, apenas ela é uma pistola, né? É um rifle miniaturizado ali. E é permitido, sim, caçar a rena da conta do recado. Apesar de ser uma pistola, né? Tem que tomar cuidado com as distâncias. 454 não, nem 357, tá bom? Então, 454 não abate porque é perfil de 340, né? É portátil, mas é perfil de 340, é para animais maiores. A 357 é um perfil de animal pequeno, então não permite abater a rena. O 44, ou os 44, né? Abatem. A 308, que é perfil do rifle. A 454 e a 10 milímetros. Quando vocês avaliar o perfil de abaixo da 10 milímetros, avalia pela 44, tá? Elas têm um perfil muito parecido, se não for igual, mas é uma ou outra espécie que vão divergir. De modo geral, elas têm, sim, a mesma compatibilidade em termos de espécie para baixo, tá bom? E o poder de parada, vocês podem acompanhar. Já tem vídeos aqui no canal falando ali do lançamento, eu testando essas armas. Então, vocês podem acompanhar lá. Para as espingardas, vamos lá. Vamos começar sempre com a 12, porque as 12, os calibre 12, estão aqui para arriba. Mas eu vou clicar primeiro na single short hoje. Pronto, achei a single short. Elite, eu quero caçar rena e só tem uma single short. A gente vai verificar uma particularidade, porque eu acho que chumbo grosso não permite. É balote. Quer ver? Rena, é isso. É balote, tá bom? Vocês têm que usar slug, tá? Balote. Aqui chumbo fino, aqui chumbo grosso e aqui balote. Então, vai caçar rena, vai caçar alce, vai caçar o mulo, os animais maiores, o porco. Usa balote, tá bom? Então, se tu usar balote, tu pode caçar rena. Desde que tu consiga uma aproximação na linha dos 30 metros, uns 40 metros ali, eu acho que chega a ser um limite para quem está iniciando as empreitadas, né? Então, tu vai ter que fazer essa aproximação. Não é fácil se aproximar da rena, que a rena é um animal esperto, tá? Ela é um animal que está sempre em movimento. Mas, se tu tiver nessa linha dos 30 ou 40 metros, a single shot derruba com tranquilidade, tá bom? Então, é isso. Então, de 12, qualquer das 12, tu usar munição slug, tá? O derruba vai te dar 3 caixas de munição e tu vai sim poder caçar esse animal. Uma observação quando você usar 12 para caçar animais grandes. Eu prefiro as espingadas para caçar animais pequenos. Mas, uma vez ou outra, aparece uma competição, aparece uma missão. Vem sempre um desafio para te tirar da casinha. Então, é o seguinte, é o seguinte. Vai caçar os animais grandes, tu tem a oportunidade de usar a Maisto semi-automática, tá bom? A semi-automática. E ela suporta, mira auxiliar. Então, eu gosto muito quando vou fazer abate de animais grandes, seja para missão, seja para competição. Enfim, quando eu preciso, não é minha caçada preferida, né? Caçando animais grandes com espingada. Mas, quando eu preciso, eu gosto muito de usar o Red Dot. Então, a dica é essa. Tanto a Maisto, tá bom? Que é a semi-automática que foi lançada por último. Quanto a Pump, ou As Pump, tá? Todas essas 3 Pumps aqui. Tanto a preta. Cadê? Elas estão aqui embaixo, se você olhar pela munição. Tanto a Pump de madeira, quanto a Pump Royal, quanto a Primal, né? Essas 3, elas suportam aí o uso de mira auxiliar. Então, fica a dica. Elite, eu compro o Red Dot ou a mira? Cara, a mira fica muito melhor. Ela te tem mais possibilidades. Beleza? Então, né? Compra tudo, mas compra primeiro esse. Essa é a recomendação, tá bom? Então, é isso. Tá. Mas, Elite, só posso caçar de calibre 12? Cara, de 12 tu pode. De 20 tu não pode. De 10 eu posso abater rena? Segue a regra do Slug, tá bom? Se tu tiver usando Slug, tu vai poder abater a rena, sim, com a calibre 10. Beleza? Mas, Elite, eu quero usar bugshot. Não permite, cara. Não permite bugshot. Dúvida? Vem aqui e olha no perfil da arma. Mas, a rena, pra usar espingada, tu tem que usar balote. Tranquilo? E quem suporta balote? A calibre 10, a calibre 12. A calibre 16 permite, Slug? Permite, desde que você utilize a arma avançada, a Drill. Aí, nesse caso aqui, tu usa o rifle, né? Não vai usar espingada. Mas, né, por obsequio, se tu quiser, né, acabou a munição do rifle e eu trouxe uma Slug e tem uma rena albina lá de 700 pontos, derruba com a Slug aqui na Drill, né? A Drill ainda vai ser usada, vai te auxiliar com a Slug, né? Mas, é recomendado você usar o rifle, porque essa é uma arma diferenciada, tá bom? Ela tem uma espingada de side by side, né? Espingada de canos laterais ali, canos duplo. E, embaixo desse cano duplo, tem um terceiro cano, que é o cano de um rifle 9.3x74. Por isso, essa é uma arma diferente. Ah, Elite, eu vou comprar essa arma, então, que eu mato tudo do jogo. Não é bagunçado assim, não, tá, galera? Então, cada coisa no seu tempo, né? Experimenta primeiro as armas padrões aí, que você não vai ter dificuldade pra abater os bichos. E identificar, vai poder identificar mais facilmente quais espécies pode abater. E aí, depois, né, você chega nessas armas avançadas. Mas, aqui nas espingadas, entenda o que é Slug. E na Slug, na 16, só isso. Calibre 20 não permite você caçar rena, porque ela só tem munição de chumbo fino, né? Apenas pra ave, é uma munição, né? É uma espingada semiautomática. Qualquer uma das três versões dela são semiautomática, tá? Elas têm uma coronha diferenciada aqui, mas é tudo a mesma arma, é tudo a mesma conquista. Beleza? Então, vamos lá. Flechas e arcos e besta. Usa-se qualquer arcos e besta, né? Menos a besta-pista. Qualquer um dos outros arcos aqui, permitem. Os arcos têm essa vantagem de ter uma grande abrangência do calibre. Mas, não cometam o erro de achar, porque você tem um arco e ele permite abater esse monte de bicho aqui, né? Que vai ser fácil, porque você vai ter uma vantagem na caçada. É muito mais fácil você aproximar e abater com uma espingarda, por exemplo, do que com um arco, tá bom? Mas, se você quiser, usa-se qualquer arco, com exceção da besta-revolver. E você vai poder caçar suas rena muito bem. Elit, me recomendo um arco para eu caçar rena. Posso dar uma dica? Na missão da rena, por exemplo, vai pedir que você use parquebito, entre outras armas também, tá? Um arco bom para você iniciar, inicia com o Snakebite, né? Não como a primeira arma a ser adquirida, mas quando você experimentar essa categoria do arco. Um arco composto, né? Um arco aí forte, que é o Snakebite, é uma ótima opção para você iniciar nessa categoria dos arcos. E depois, depois tu compra qualquer um que tanto faz, tá bom? Vão apenas te trazer um pouco mais, de poder de parada, um pouco menos e etc. Mas você já vai entender muito bem como que se usa o arco nessa empreitada. E o Snakebite dá conta da rena muito bem, tá bom? Musilod, tu pode usar a Musilod pra caçar rena? Pode, cara. Só tem um cuidado seguinte. Caplock, ela tem um perfil, né? Pra mais ou menos ali, dá 270. E chega quase um perfil de 300, dependendo da situação. Mas enfim, tu pode abater a rena, sim, com a Caplock. Só toma cuidado com a distância, né? Abate uma rena ali, alinhando uns 40, 50 metros com a Musilod, é tranquilo. Uma rena a 100 metros com a Musilod, provavelmente não vai cair, tá? Com essa Caplock. Então, toma cuidado, essa bicha usa munição esférica, né? Então, toma cuidado, atira ali na linha dos 40 metros ali, pra você não ter dificuldade, né? Não ter muito trabalho. Elite e a Inline? A Inline já é outra história, tá? Tem uma observação quando você for usar a Inline pra caçar rena, que a rena precisa ser usada com munição 45, tá? Munição vermelha. Porque é uma munição menor. Cadê aqui a rena? Rena, rena, rena aqui, ó. Ela é a munição menor, tá vendo? Ela tá aqui, a rena. Tu tem que usar a munição 45, porque ela é uma munição menor e de mais velocidade. E a que distância você consegue abater uma rena com facilidade, usando a Caplock? Recomendo mira 12x, essa mira aqui pra ela, a mesma mira da 17. E aí, tu abater uma rena a 100 metros, a 200 metros, vai ser bem tranquilo com essa espingarda, né? Ela tem poder de parada suficiente. Então, não é um problema, não é um entrave. A Inline, pra você abater uma rena. Só toma cuidado, a rena é a munição 45. Não usa munição 50 na rena, beleza? Que não pode. Dá abate indevido lá, é... Ah, esqueci o nome agora. Vocês entenderam que não pode. O mesmo princípio da Inline, do rifle, serve pra pistola. Entendeu? Munição 45. E nas armas avançadas, fica aquilo que eu recomendei. Se você for caçar rena com arma avançada, se for usar drill, usa o rifle 9.3x74, né? Numa ocasião, tal e tal, uma exigência, alguma coisa, usa slug na 12, na 16, né? Na espingarda, mas usa o rifle que você vai ter um desempenho muito melhor e... E uma chance de abater um pouco mais distante do que com a 12, beleza? E se for usar a 7mm 08? 7mm 08 tem duas munições. Só que aqui, ao contrário da Inline, quer ver, ó? É permitido, tá vendo, ó? A Inline não permite. A 7mm permite abater a rena com as duas munições. Mas não caia na besteira de usar a munição HV. Usem a munição maior, a munição HP. Por quê? 7mm 08 é uma arma avançada, ou seja, é uma arma que requer uma certa experiência. E a primeira das experiências que vocês vão ter é o seguinte. A munição HP abate bem qualquer animal grande. Família do mula pra cima derruba tudo. E quando que eu uso HV? Uso HV pra derrubar o gato, pra derrubar a raposa, pra derrubar o coiote, entendeu? O coiote, eu até recomendo HP. Vocês só olhem se é permitido. Mas sempre, ó, não é permitido. Por isso tu usa HV, tá vendo? No gato, na raposa e no coiote. Pra vocês verem, é uma arma que ela tem... É uma munição que ela tem um poder de parada muito baixo. Ela realmente é pra animais pequenos, tá bom? Pra você usar uma arma de calibre maior, só que com capacidade pra abater animal pequeno. Então você muda a munição e você consegue abater isso de forma ética. A munição HP é a munição mais recomendada e ela bate aí até o alce, tá? Não permite caçar os bois, mas até o alce permite. Então tu vai caçar os carneiros, vai caçar corse e tudo mais. Beleza? Toma cuidado quando usar essa arma. Ela tem um bipé aclopado na coronha. Então, quando você for montar essa bicha pra você fazer um tiro deitado, você tem que levar em consideração o terreno, tá? Mas no nosso caso da Rena, utiliza munição HP, sempre mira 5.5, cara. A vantagem da mira 5.5 nessa arma é um conjunto formidável. Você vai ter aí tudo o que precisa e muito mais pra caçar bem. Desde que já tenha uma experiência e que você consiga lidar com essa situação do terreno, tá bom? Se não, o terreno não permitir, tu vai ter que atirar agachado. E aí muda toda a história porque a mira requer estabilidade. É aquela fuleiragem toda. Então tá bom. De armas estamos aí certo. Miras junto com as armas ali, vocês escolham o melhor calibre. Atrativos aqui. Cara, a gente tem um negócio estranho. A Rena não tem odor. Quer ver? Calda branca. Eu pelo menos nunca usei. Calda preta, Elk, Suíno, Corsa. Hoje ela não tem odor, tá bom? E por que não tem? Não sei. O The Hunter tem de algumas espécies, de outras não. Mas da Rena não tem. Mas chamarizes tem. É um chamariz que funciona? Cara, entre o conjunto dos chamarizes, esse é um dos que eu não me preocuparia em adquirir tão cedo. Por quê? A Rena é um animal dócil, cara. E esse chamariz só chama a atenção do macho. E o macho não é um animal encrenqueiro, entendeu? Ele não vai vir reagir na hora que o outro macho estiver invadindo o território. Então, é um chamariz que é útil, né? Depende, entendeu? Depende. Mas ele só chama um pouco da atenção dos machos. É um chamariz que não vale lá muita coisa. Deixa pra comprar ele por último, né? É bom ter porque diz que ajuda, então é bom ter. Mas não deposite muita confiança no seu chamariz. Imagina a latinha lá pra chamar os viados, ela chama com a maestria, né? Chama muito bem, principalmente a fêmea, mas os machos também vêm. Já esse chamariz de rena, isso aqui é um negócio bem dispensável. Então, não se preocupe em gastar dinheiro com esse chamariz tão cedo. Dá de se caçar rena muito bem sem chamariz. Eu tenho chamariz e a maioria das vezes eu nem levo na caçada, tá bom? Mas tem o chamariz, então fica aí. Nada de ração, nada de decói, nada de chamariz eletrônico. E os purguentos pra caçar rena? A rena tá na família dos viados, então se tu quiser usar o apontador, ele tem que tá pelo menos no level 34 pra você utilizar. E grandes equipamentos? Cara, é o seguinte, é o seguinte. Pra caçadas de arcos, né? Principalmente, utilizem aí uma plataforma, o tristende, tá? Tanto faz esse tristende aqui, né? O branco, preto, amarelo e qualquer cor que tiver de tristende é muito recomendada. O tripé já não recomendo muito, porque esse aqui é um trambolho pra usar, mas todos esses equipamentos são permitidos você utilizar na caçada de rena. O detalhe é aquele. A rena não é um animal que se interessa tanto no chamariz, então tu vai ter que ter mais paciência na caçada de rena do que na outra. Agora, imagina que você esteja ali, por exemplo, num barril de urso pardo, né? Em Remeldal, e esteja na espera. Então, tem uma rena passando perto, então usa a plataforma da espera ali, né? Um tristende de preferência, e aí usa o chamariz. Se vir muita rena, bem. Se vir pouca rena, bem também. Mas, né? O que vir vai ser uma oportunidade, tá bom? Então, nesse caso que a gente recomenda as plataformas, tá bom? Mas eu não sou um cara que caço tanto, né? Que fico tanto tempo na espera até o animal vir. Por isso, prefiro a caçada de rifle. Tendas, pode utilizar nada de barril pra ração. Eu acho que falamos aí de todos os equipamentos ali, pelo menos dos equipamentos fundamentais ali, os que mais vão impactar na tua caçada de rena, beleza? O que mais que eu posso falar da rena? Posso falar que nós vamos caçar. Chega de falar de coisa, né, ô Filbares? Vamos mostrar como funciona o negócio na prática ou não? Vamos, vamos lá. Como que andam as tuas empreitadas nas caçadas de rena? É um animal que tu dedica bastante e tempo aí na caçada dele ou não? Não, eu sou mais do... Agora tá em baixo range, mas eu sou mais desviado lá do Calda Branca, do Grass Point, entendeu? A rena não me atrai muito, mas claro que eu já fui, né? Então tá. Caçada de rena, cara. Qual horário? Sempre é primeiro horário, tá? Recomendo aí o primeiro horário. Então, na casa de baixo, o Doc diz que tem alce, raposa, coça e rena, né? E tem lagope, porque a rena estão espalhada pelos mapas todos. Na casa de cima, ele diz também que tem alce, raposa, urso, rena. Tá vendo? Então tem rena tanto na casa de cima quanto na casa de baixo. Na última caçada que eu fiz aqui, eu saí na casa de baixo, hoje eu vou sair na caçada de cima. Uma dica pra caçar rena, segue as bordas do mapa, cara. Esteja sempre atento. Como elas são migratórias, elas vão estar presentes em todo o mapa. Porém, aqui pelas bordas eu tenho tido melhor resultado. E o horário, qualquer horário que você caçar na reserva, eu tenho preferência ali pelo primeiro horário, porque elas estão migrando. Então, tu segue o bando, segue o chamado e aí aproveita, tá bom? Vou criar a sala aqui sem a meia-meia, fio base. Vou deixar com mais uma vaga pros meninos se juntar conosco, tá? Quando criar a sala, eu aviso pra você procurar aí. Gente, quer que eu spawno uma casinha de baixo? Vamos fazer uma caçada junto, lado a lado. Quando a gente encontrar rena, a gente divide os abaixo, tá? Um faz um disparo, o outro faz o outro e a gente reveza, tá bom? Gabriel Weber na área, companheiro Kaique Bagual, companheiro Xireque, companheiro Lucas Gabriel, Akuma também na área. Sejam todos bem-vindos. Tchau, gente! Galera, é bem importante a gente pontuar os equipamentos na caçada, que a ideia é que você se prepare bem pra esse desafio. Fio base, sala criada. E pra galera da live tem uma vaga, tá bom? Se vocês querem caçar aí, então pode seguir. Vamos ver um equipamento pra esta caçada. Primeira coisa, o mapa de Remeldau, ele não é um mapa que te exige uma camuflagem, entendeu? Então você pode caçar tranquilamente aí com qualquer camuflagem. Eu vou usar o que? Uma camuflagem branca mesmo e tá bom demais. Então uma camuflagem básica, né? Não precisa. Só não tô usando verdinho só pra diferenciar. Mas você pode usar qualquer cor de camuflagem, beleza? Equipamento indispensável numa caçada. Então não importa o que que tu esteja caçando, é importante que você tenha um rangefinder pra medir a distância que o animal se encontra em um binóculo de observação. No caso dessa reserva, chamariz de alce, chamariz de corça, chamariz de raposa, chamariz de rena. Cadê o diástico chamariz? Eu vou levar o chamariz da rena, mas igual eu comentei, não é um chamariz que te interessa muito. E aqui a gente ainda poderia trazer, levar no caso, o chamariz do bichano, tá bom? O radião. Mas eu não tenho interesse em caçar o bichano ali, é mais alguma oportunidade. Uma coisa que eu recomendo muito é um redutor de cheiro, sempre, né? Numa caçadinha de perseguição. Tá? De equipamento. Cara, eu posso caçar aqui de 12 e de 2, 4, 3? Posso. Mas qual que eu recomendo? Um rifle no perfil do 300, tá? Mais elite, 300 de novo. 300, cara. Por quê? Aqui a gente tem a rena. Se tu levar um calibre máximo, um 340, ela não vai permitir abater a rena, que é o nosso animal. Se eu vou caçar a rena, a gente vai caçar de 300, recomendação mira 5.5, que nunca sai de moda, tá bom? Se eu não quero levar o 300, eu levo um perfil parecido. Mas é importante ter o 300, que aqui tem o urso pado e o urso é um urso grande. Então tu dá um tiro certeiro nele, ele não cai não. Tá? E eu posso levar uma 2, 4, 3? É claro que você pode, cara. 2, 4, 3 não só pode, como deve ser trazida pra essa reserva. Por quê? Aqui ela não abate a rena, mas ela vai abater a raposa, o gato e a corça com muita tranquilidade. Então, equipamento básico vai ser bem aproveitado nessa caçada. Nesse conjunto aqui, o que me falta é uma arma só pra abater o lagópode. Aí eu posso trazer uma pistolinha 22, caso eu encontre uma galinha, um lagópode, eu posso aproveitar a oportunidade e abatê-lo com a pistolinha 22, tá bom? Recomendado aqui kits de vida, porque o alce e o urso te atacam. Kits de viagem é dispensável nessa reserva, mas você pode levar o kit de reserva se teu mapa tiver montado tendas, né? Somente o kit de viagem vai permitir que você acesse a tenda numa viagem rápida, beleza? Não tem aqui acampamento, tá bom? Pra vocês viajar. Torre 1 aqui embaixo, torre 2 aqui na esquerda da estrada e a torre 3 na esquerda também. Todas elas estão na esquerda, mas tá lá em cima a torre 3. Essa quarta torre aqui foi o Elite que montou junto com essas outras torres aqui, apenas pra melhorar o campo de visão nessas regiões. Mas as referências das torres e das reservas são aqui, beleza? Torre 1, torre 2 e torre 3. E há quem diga que tem rena macho por essas bandas? Olha só, Fio Bás, você contava com isso? Não, mas eu já escutei elas gritando aí. Acabou de chamar, como a gente vai caçar a rena, vamos colocar o chamariz dela aqui em evidência. Aqui. Quando tu se preparar, avisa aí, Fio Bás, que daí a gente vai em busca da rena. Tá de 5 ou short? Eu tô levando a 5 também. E o que mais? A 5, eu tô levando a 2, 4, 3, se aparecer um gatinho e a 3006. Ó, 3006, perfil de 300, toma cuidado na hora de atirar no alce e no urso, na questão da distância, tá bom? O alce e o urso, mesmo sendo a stunts, né, que é uma bala nozla, né, uma bala de penetração, vai ter aí. Então, bem-vindo aqui. Deixa eu dar um salve pra mais os companheiros, ó, o Lucas, o Gabriel ali, o Akuma. Então, já com a gente o Isaac, o Ademir. Salve aí, galera! Salve! Bom, companheiro Ademir, boa tarde, Elite. Vou prestar atenção na live porque eu sou horrível na caçada de rena. Então, começa pelo equipamento e depois o horário aqui, ó. 5 horas da manhã, saímos, as rena já chamaram aqui na frente, ó. Então, ó o chamariz, cara. Pensa num chamariz fuleiro. Mas é o que a gente tem. Chamou o macho, ele atrai o macho, então vamos invertir. A dica, ó, usa um redutor de cheiro, tá bom? Elite, eu não tenho um redutor de cheiro, então se vira. Mas se tiver, é bom utilizar. Tu trouxe, Fio Bás, um redutor de cheiro? Trouxe. Trouxe, sim. Então, tá bom. Tião Galinha também na área. Salve, Tião! Salve! Salve, Daniel! Gabriel Weber! Galera, desculpa ali sobre a grande, né, introdução aí. Mas é que não tem jeito, né? A gente precisa falar dos pontos principais, cara. E a rena é um animal diferenciado, né? É o animal ali. Ah, eu tô vendo a rena? Não, ele... Também tô vendo. Pode atirar quando tu ver. Tu tá vendo o macho ou a fêmea? É o macho. Então, vai pra cima. Akuma tá se juntando no bate-papo conosco. Bem-vindo, Akuma. Tá no chão. Tá, meu. Tá, e a fêmea? A fêmea fugiu. Não, cabra. Tem uma que não vai fugir muito, não. 100 metros ali, tá. Pode ir caminhando, mas atiramos os dois. Vamos lá. Pergunta, Akuma. Qual equipamento aí que cê tá utilizando, que pretende utilizar na empreitada, meu amigo? Da caça-rena? Bom, eu tô levando aqui a 7.308 com a munição AKP. E tô pensando em levar outra arma, só a de um backup mesmo. Não sei se eu levo a... Uma 300. Não, 7 milímetros. 7 milímetros e 300, cara. Elas têm o mesmo perfil, né? As armas vão competir entre si. A ideia é você ter perfis de armas que permitam se abater, aproveitar todas as oportunidades. Então, recomendo a ação aí. Uma, dois, quatro, três. Uma pistolinha 22. Ou uma 17. E uma... Com as duas munições ali. Beleza? Mas fica à vontade, meu amigo. Tá caçada de rena, tem que matar a rena. Filbares já desceu a lenha nesse machinho. O que define a score da rena, cara? É essas pazinhas da frente, tá? Elas precisam tá completas. Ó. Deixa eu mostrar na prática aqui, ó. Tá vendo? Aqui ela tem, geralmente, quatro pazinhas. Duas em cada lado da galhada. E como que tá essa rena aqui em relação à pazinha? Primeira coisa. As pazinhas tão apontando muito pra frente. E isso não é legal. A ideia é que elas têm uma distância máxima entre as pontas. Então, quanto mais aberta, mais na lateral do animal, né? Mais inter essas pazinhas tiverem, mais aberta, é melhor a pontuação, tá? Segundo detalhe. Essa pontinha aqui é completa. As outras pontas tão nascendo. Essa daqui tá grande, mas tá nascendo. Ela é fininha. Do lado esquerdo da galhada tem também uma ponta que tá nascendo, que é uma ponta fina. Só que a ponta de baixo tá até quebrada. Então, isso aqui compromete tremendamente a avaliação da score da rena, tá bom? Imaginem o contrário. Essa rena com todas as quatro pazinhas bem abertas e todas bem formadas, igual essa de baixo que eu tô mirando. Esse animal daria uma boa score, tá? É isso. Então, você precisa ter cuidado. Parabéns pelo disparo. Pegou nos pulmão aí, Filbaz. Bateu, caiu, né? Eu atirei na outra correndo. E vamos ver se deu intestino ou só se deu corpo. Vai lá. Pergunta pro companheiro Akuma. Akuma, como que andam as tuas caçadas de rena? Quais foram as maiores rena, as maiores cores que você abateu, meu amigo? Conta pra nós aí, por favor. Eu não tenho caçado tanto elas, então eu não tenho muitas grandes. Eu peguei umas com, bem na média mesmo. Eu não lembro mais a score da última que eu tinha pegado. Mas não foi uma muito grande. Então, tá certo. É, sobre as scores aí, Filbaz, né? Quais foram as maiores renas que você já teve notícia aí no derrante, meu amigo? Ah, de notícia, ela se criandou na lá, de pontua mais de 600, né? As scores, né? É, isso aí, mais de 600. Então, a rena, ela tem uma score que vai até 710, tá bom? E as renas de 600 são bem complicadas de se achar, bem difíceis. É um animal que vai aparecer, geralmente, em alguma competição. Mas não é comum a gente estar caçando aqui um companheiro conseguir uma rena de 600. Então, os machos tem uma galhada enorme, né? Bem formada com as pazinhas da frente. Então, eles chegam até 710, né? Dá mais de 700, mais de 705, mas não chega até os 710. Então, é isso. E de peso? Vocês arriscam dizer até que peso que vale aí uma rena? Vai lá, Kuma. Então, uns 300 quilos, assim. Eu acho ele um animal bem grande, até. Filbaz. Ué, eu não faço a menor ideia. Eu não comparei o peso da rena. Tá, então serve aí de dica, tá? A rena, os machos são maiores, né? Como é na maioria dos viados aí. Os machos são maiores que as fêmeas. E no caso da rena, os machos vão até 185 quilos, tá bom? Ela tem a ideia de ser aquele animal enorme, é realmente pela questão das galhadas. Beleza? A galhada da rena, ela, como se diz, enaltece ali o animal, né? Você acha que o animal tem uma proporção muito maior. Uma curiosidade é que os machos caem, tá? As galhadas, e eles só vão aparecer essas galhadas quando tiver chegando a temporada de acasalamento. Beleza? Então, aquelas galhas deles, os chifres deles, crescem como... Ah, como que eu posso dizer? Ela cresce com couro, tá ligado? Como se fosse um pedaço de carne, né? Ele vai crescendo ali, ele cresce, quando ele atinge ali a maturidade, ela vai, consolida o osso, né? Solidifica e o... E o... E o... Coisa como... A pele, a pele cai da galhada. Então, é um negócio meio esquisito até. E aí, só depois, né? Que ela amadurece. E na próxima temporada, eles vão cair de novo a galhada. E ela vai completar esse ciclo aí no animal adulto. Beleza? Então, esse é a título de curiosidade. Aqui no The Hunter, você não vai achar renas machos sem galhas, né? Então, vai identificar os machos realmente por isso. As fêmeas também possuem pontas, portanto, dão score, né? Os machos e as fêmeas, porém, os machos têm as galhadas muito maiores que as fêmeas. Cadê os meninos da live ali? O André Donato. Salve, André, meu rei. Salve, Felipe, Reginaldo, companheiro louco, companheiro crocante. Sejam bem-vindos. Salve, salve, galera. Filbaz, encontrou pistas aí das renas aí pra nós seguir ou não? Encontrei. Fugindo aqui ainda. Então, vamos ali. Se ela tá fugindo, a gente tem chance. Pega a pista que a gente segue. Só respondeu o André Donato, que deu boa tarde. Trinta e sete pessoas assistindo e só trinta e três likes. Chega junto no like, galera. Ajuda o Elite aí. Obrigado pelo apoio. Reginaldo deu salve junto com o louco, né? Que deu muita boa... Muita boa essa série de animais. Tamo junto, louco. Crocante mandou salve. O companheiro Frost, né? Frost tá conosco. Salve aí, companheiro Frost. Bem-vindo. Salve. Tem uma rena fêmea chamando aí na direita. Não é a mesma que tu tá seguindo, é? Não sei. Não escutei. Tá, mas ela tá chamando lá. Daqui a pouco tu escuta. Vamos aqui na torre. Provavelmente elas estão no entorno da torre aqui. Caçada de rena, galera. É uma caçada muito diferenciada pelo fato dela ser um animal migratório. Então, não é fácil você seguir um bando de rena porque elas vão estar sempre em movimento. Por isso, eu gosto de caçá-los pelas bordas do mapa, né? Vou seguir aqui pela torre junto com o Filbaz, né? O Filbaz derrubou a rena. A minha também eu atirei na corrida, né? Mas o 300 dá uma vantagem enorme. Consegui acertar um pulmão, né? Mesmo varando ali pelas costelas do bicho. Na parte traseira dele varou o pulmão. Então, é isso. O Filbaz usou o 7 milímetros. Tava pertinho, né, Filbaz? Foi uma queda de primeira, né? Sim, eu usei o 500,5. Foi fácil aí. A distância tava mais curta. Beleza. Elite, mostra onde você acha as rena. Ô, Frost, eu comentei isso agora há pouco, cara. As rena, eu geralmente as caço pelas bordas do mapa, tá? Porque elas são animais que estão em migração. Elas vão estar entrando na reserva ou vão estar saindo da reserva, entendeu? Então, a borda, né? Não muito próxima da borda, mas perto ali é uma parte bacana pra você encontrar rena, tá? E elas são animais migratórios. Elas não fazem parte só da área do mapa. Então, elas passam pelo mapa. E aí você tem que aproveitar pra abati-las enquanto elas estão nessa passagem. Beleza? É comum esse animal chegar na borda ali, tu tentar atirar nele e dizer que tá fora da reserva e ele desaparece mesmo. Ao contrário das outras espécies do game, né? Essa é a única espécie que é migratória hoje dentro do derranta. Então, ela atravessa o mapa de um lado pra outro. E é um animal de bando, portanto, tu pode ter aí boa oportunidade. Companheiro Guilherme Marinho, compensa levar uma besta reversa pra caçar essas renas? Cara, a besta é um arco, né? E aí, se tu for fazer uma caçada de espera, pode ser que valha a pena. Em relação a besta reversa, no primeiro disparo, o resto do bando vai evadir, entendeu? Então, eu já prefiro o rifle, porque o rifle é mais confiável, que já atira ali na primeira oportunidade. Beleza? Ao invés de levar a besta, eu levaria aí uma, dois, quatro, três, por exemplo, como arma secundária. E me daria uma chance muito boa na caçada. Avalia aí, Akuma. Vou seguir a lista do Discord, então, Akuma, primeiro aí. O que que tu acha, Akuma? Vale a pena levar uma besta aí nas tuas caçadas? Tu leva uma besta nas tuas caçadas de rena ou não? Não, não. Eu realmente prefiro levar dois ríferos mesmo. Um curto pra ver a caçada de espera, mas... A rena é um animal de, como você falou, de migração. Tem que ficar muito pelo mapa para encontrar elas, às vezes. Então, eu prefiro ter um rifle, que fique merecido mais, do que um arco nessas horas. Ou uma besta. Companheiro Filbaz, dê sua opinião, meu rei, sobre a dúvida do companheiro Guilherme ali. Ah, realmente é melhor sempre levar um rifle, né? Como tu disse, quando tu atirar com a besta, as outras rena já vão se assustar também e tal. E o rifle vai ser mais confiável. Então, é melhor levar sempre dois rifles e, no lugar da besta, optar por... A besta revolta que tu falou ou uma besta tração? Enfim, um arco, né? Vamos tratar nem de besta. Marco, é levar um... Dois rifles ou uma espingarda, né? Caso tu queira bater um da golpe daí. Isso aí, lembrando que a single shot dá essa vantagem, né? Tu consegue fazer um abate ali na oportunidade do animal, tá perto. Quer abater a raposinha? Ah, se der a oportunidade dela aparecer na minha frente aqui. Tá, vem pra cá. Tem melhor campo de visão, aí tu tá indo direto pra ela, vai correr. Vem aqui pra onde eu tô, vem caminhando daí pra cá, se não correr. Não dá em nada, não. Ela chamou na direção dessa pedra ali, ó. Galera, o importante é que você tá caçando com foco no animal, mas tem que tá preparado pras oportunidades. Por isso, a recomendação de você escolher equipamento te deu uma vantagem. Não se engane, caçada de arco, caçada de besta aí, é uma boa caçada. Até é uma boa caçada, mas... É... Tu precisa de aproximação. E aí que é o problema. Deita aí, ó. Se prepara aquela raivinha lá de cima, lá. Tem duas raposas aqui perto, pelo menos. Então, vamos lá. Calma aí. Ou eu chamo ou tu chama, entendeu? Fica melhor tu abater e eu chamo. Fica do meu lado. Se não, ela vem mais aqui do meu lado. Tu vai mirar, não deixa tu disparar. Fazendo um favor, né? Aí, fica atento. O campo de visão é razoavelmente bom aqui pra nós. Cadê, cadê, cadê? Eduardo Galvão na área, o Autogame e o André GTS. Salve aí, galera. Salve. O André GTS já tava conosco ali, né? Até se inscreveu aí. Obrigado por seguir nós aí. Tamo junto. O que acontece se meu irmão levar a arma errada pra caçar a rena? Significa que tu não vai tá caçando a rena, né? Tu vai tá fuleirando no mapa. Por isso, analisa teu equipamento na hora de sair na caçada. Beleza? Se não tem o equipamento pra bater o animal, então dispensa ali o animal. No máximo, faz um backup, né? Faz uma defesa, quer dizer. Estou melhorando meu campo de visão aqui um pouquinho ali. Enquanto o avistar, Filbaz, desce a lenda. Eu vi, eu vi. Então não espera o Elite, não. Pode atirar. Acertei, ó. Calma, meu amigo. Acertou, já era. Essa 243 tem, né? Poder de parada suficiente pra estas bichas. Vamos lá seguir. Porque eu comentei contigo. Você já disse, ah, Elite, atira aqui. Não. Então, caçando o abate é pra ti. Então, se prepare e der essa lenha. Boa notícia ou mal notícia? A boa notícia é que acertou. E a má notícia é que ela vai embora. Não deve cair com esse disparo aqui, não. Que foi o corpo. Apesar que tá perto, né? Tem uma chance de cair porque tava perto. 36 a 52, meu amigo. Tenha fé que ela cai. Vamos lá. O Eduardo Galvão mandou aquele velho salve. O Frosch, o Elite. Ah, você acha que compensa comprar o Shockwave pra matar os links? Cara, Shockwave era uma ferramenta ali de quando eu usava que... Pra... Como que é? Pra fazer páginas webs ali, né? Quando eu era trabalho de webdesign, tá bom? Usava essa ferramenta de Shockwave. Aqui no derrante, usa as armas que tem na polva que tu vai dar mais sorte, beleza? André. Perguntou, né? Compensa levar disso. O Frosch, entendi. E hoje irei fazer aquela caçada braba de renas, então. Opa! A rena não é um animal tão fácil de ser localizado, como vocês sabem, então. Fica atento às oportunidades, mas não espera essa quantidade toda de rena, se não, né? A dica é o seguinte, quando tu tá caçando um animal que ele tem uma incidência menor, tu dá prioridade pra ele. Não importa se é macho, se é fêmea, dá prioridade ao kill. Lógico, tu pode escolher entre o macho e o macho e o macho, dá preferência de abater aquele grande troféu, né? O animal macho e tudo mais. Mas se tu só tiver oportunidade de atirar na fêmea, né? Garante o kill. Essa é a melhor dica, beleza? Pode ser que caia, mas ela parou de sangrar. A ideia é a gente caçar um pouco nessa parte de baixo, né? Contornando aqui, até pra mostrar um pouco dessa região aqui. Então vamos avançando aí, seguindo a raposinha e atento às rena, né? Aparecendo rena, nós derrubamos a rena. Cadê? 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 Lucas Gabriel. Elite, se uma pessoa está usando hack, eu sei disso, só que a pessoa confia em mim. Se eu der report nele, eu estou traindo ele, eu estou fazendo o certo. Cabra, é um julgamento moral. Como que tu é meu amigo se tu não me respeita, entendeu? Por exemplo, o Philbaz está comigo, o Akuma está comigo porque são meus amigos, são pessoas que eu confio. Akuma, tu usa hack, tu trapaceia no jogo? De jeito nenhum. Philbaz, tu trapaceia, tu usa hack, tu compromete minha caçada? Óbvio que não, cara. Óbvio que não. Entendeu? Se é teu amigo, tem que respeitar, cara. Se teu amigo está bagunçando e tu está junto, tu é conivente, tá bom? Então tu faz parte da mesma coisa. Se teu companheiro quer caçar, ele caça de frente. Se ele não quer caçar, ele fulele em outro lugar, beleza? Mas entenda, né? A postura correta, né? A gente tem o dever de reportar quem está bagunçando o jogo. Por isso que a gente sempre está atento aí a quem quer bagunçar. Se quer caçar, se junta com a gente. Se quer bagunçar, bagunça em outro lugar, beleza? Essa aqui, esse que é o procedimento. Vamos pra cima. E essa raposinha aqui, não sei se cai não. Vamos usar o grande chamariz de rena e atrair todas as renas dessa região. Só que não. Vamos seguindo aí. A gente deve ter oportunidades aqui, mas a gente está atento. Fazendo desabafo enquanto se chamariz. A última vez que eu fui caçar rena, estava eu fazendo caçar de espera. Uma região que a gente tinha caçado antes e eu tinha visto que tinha uma quantidade grande de renas passando por ali. Tem várias caçadas, elas passavam de anos de bem por ali. A gente falou, bora montar um texto aí por aqui e quando a gente vinha caçar elas, bora ficar aqui. Rapaz, a gente só viu as bichas chamando. A gente usou o chamariz, a gente ficou uma hora chamando. Não passou uma do lado da gente. Igual eu comentei, Akuma, no início aqui. A questão dos chamariz, eles provocam o animal, provocam uma reação do animal. Para que o animal venha até o encontro e aí você consiga fazer uma aproximação mais fácil, etc. No caso do chamariz da rena, é um problema porque a rena não é um animal encrenqueiro. Tu pega um veado vermelho, por exemplo. Cara, se vocês assistem um documentário do veado vermelho, quando ele está no período lá de acasalamento lá, o bicho nem dorme, entendeu? Tu está fuleirando, né, Filbato? Raposo já está fugindo. Então, ele é um animal que ele fica estressado ali. Qualquer um que se aproxime do arém dele, ele já vai para cima, aquela fuleiragem toda. A rena não, ela é um animal até dócil, entendeu? É do comportamento dela, é da natureza dela. Ela não vai desperdiçar a energia a tua, entendeu? Então aí tu está invadindo o território dela. E aí? Ela é migratória mesmo, ela não fica naquela região somente, entendeu? E aí, por isso, que você tem que estar atento, né? Não pode se confiar tanto nesse chamariz. Um mula, por exemplo, tem uma reação muito boa. Uma raposa, né, que é um predador, se ele tiver uma chance de abate, ele vai para cima. Por isso, é muito fácil, né, você utilizar esse chamariz e já ter uma resposta muito boa. Um elk, um alce, por exemplo, chamou, ele já vem para cima, entendeu? Já a rena não, ela é um animal bem tranquilo, por isso o chamariz ajuda, ajuda. Mas quanto? Bem pouco, tá? Não deposita lá muita confiança, muita esperança nesse chamariz, não, que ele te deixa na mão facilmente. Qualquer um que já teve experiência, é isso. É aquele caso, você está, por exemplo, numa espera de um barril ali de urso, ou esperando uma cora, você tem uma rena dando bobeira ali, né, é uma oportunidade. Você chama, vai que ela vem, né? E o detalhe, se tu chamar e vir o bando inteiro, tem que abater as fêmeas, né? Primeiro, deixar os machos por último. Entendeu? Porque o macho, mesmo ele fugindo com o barulho do disparo, lógico, não é questão de arco. A musa correu, a raposa correu, a outra raposa correu, a rena correu, e está uma correria só ali, viu? Chegou a vê-los ali, Filbás? Não. Tudo ali na frente, tudo no canto lá, tem alça, tem alça aqui para baixo, tem alça macho pequena aqui pertinho. E a rena, sei lá quem correu, acho que foi a raposa que correu, espantou o alça. Sei que correu a raposa, correu o alça, e correu o rena também, né? É bruto. Companheiro Wagner, tentaram pegar um ganso do Canadá na minha frente, só para zoar. Quando pegou, ele ganhou dois mil gente, para empalhar um ganso de quatro quilos. Eita, bixiga. É, Wagner, aquele menu de emp... Atrás de tu aí, ó. Atrás de tu aí, Filbás. Em cima, rena? Não, tô vendo não, vai. Deixa eu já esse chamariz, que é de super geração aqui. Dá uma acompanhada, elas estão pisando aí, ó. Vem na região aí, Filbás. Dá uma observada aí. Tu escutou ela trotando ou não? Escutar eu escutei, Filbás. Ó, passou um macho fugindo aqui, ó. Deixa eu usar o óculos. Ó, elas estão aqui para baixo, na direção do Akuma. Vai agachado. Hum. Avistou dessa linha, não pergunta para o Elipio. É a questão de aproveitar a oportunidade. Cadê o bicho, galera? Caçada de rena, tem que derrubar a rena. A base, ela trotou bem perto, cara. Ó. Lá no meio do matagal, da esquerda para a direita, tem alguma coisa passando. Xiii, não consigo nem dizer. Se é uma rena, se é um coro, se é um maio. Mas vai para o pau. É uma rena. Filbás atira na rena, Filbás. Nela vai embora. Olha lá a bicha, olha lá. Tem que estar ligeiro, Filbás. Vamos lá. Vamos pegar a pista da bicha. Olha o companheiro Cris na área, o companheiro Wilson, companheiro Isabela, Isabela e Rodrigo. Sejam todos bem-vindos. Salve. Caçadinha aqui, começando às 5 da manhã. Estamos completando aí. 1.500 metros rodados na caçada da rena. Encontramos renas por aqui, galera. Eu e o companheiro Filbás, lado a lado. Companheiro Akuma, na outra direção. Como está de atividade aí, Akuma? De rena, por enquanto, eu não avistei nada. Mas eu estou indo para uma região que eu normalmente encontro elas. Maravilha. Então vamos aí, vamos para cima. Wilson, um documentário muito bom de Viado Vermelho é Príncipe dos Alpes. Príncipe dos Alpes. Acho que eu já assisti. Tem o documentário aqui no YouTube, né? Obrigado aí, ô Wilson. O Cris mandou salve ali, né? Ah, tá. Depois de ver o cara ficar até com vontade de caçar em Valdeboa. Depois de ver o documentário. Maravilha aí, companheiro. Jefferson Ribeiro também está por aqui. Salve, Jefferson. Salve. Salve, querido Elite. Eu sou o barão do Derrante. Ó, barão nas paradas de sucesso aí, viu? Obrigado pelo apoio, companheiro. Tamo junto. Isabelle Rodrigues ali mandou aquele salve zero quilômetro. Obrigado pela presença. O companheiro Frost, eles tinham que pôr rena em Whiteheim. Ia ser muito legal. Também concordo, Frost. Eu acho que seria muito legal. Até porque a rena é um animal exclusivo do mapa de Remeldau. Não que isso seja ruim. Mas a gente ter a oportunidade de caçar renas ali em Whiteheim, eu acho que seria uma experiência muito boa, né? Uma experiência bem interessante. Boa, é bem lembrado, tá bom? Tem o companheiro Walter, o Walter, acho que é o Walter que está fazendo um apanhado sobre questões aí para levar lá para o Derrante, né? E ficaria bacana pontuar isso lá para o Derrante, né? Quando que eles vão disponibilizar renas em Whiteheim. Companheiro Jockey XP na área, Alex Correia também, bem-vindos. Deu intestino a rena, né? Mas era a chance que eu tinha e não desperdicei. Chamei pela 300 rena as costelas da bicha. E ela está correndo. Mas um tiro de... Um tiro de intestino é suficiente para derrubar essa rena, né? Maravilha, Alex Correia. Reina, o Natal vai ser cancelado. É não, cabra. Arrai-se não, moço. Os cabra dão um jeito em outras rena aí. Nós estamos derrubando só as pequenas, né, Fio Basso? Sim, só as pequenas. Aí, não tem problema não. As mais maiores de grande estão ficando aí. Olha o companheiro Marcelo aí, Lorde, nas paradas de sucesso. Salve, Marcelo. Salve, Felipe. Conta um pouco para nós das tuas experiências nas caçadas de rena, Marcelo. Como que andam as tuas aventuras? Quais equipamentos? Quais estratégias aí? Por cabo a ter sucesso numa caçada de rena, Cabo? Você falou no vídeo lá, pô. Você sabe que o seu marido não vale nada, né? Aí, o Sam. Né? E... E levar o Tristende, ir caçando. E aí, quando sobrar a oportunidade de ela vir, você tem que matar ela, né? Com ar. Carreira aqui, Alex. Carreira, pô. E eu dei um tiro, ela não caiu ainda. O Filbaz achou e finalizou. Pode finalizar, beleza? Ajunta a bicha. Eu vou juntar para mostrar para a galera o disparo. Aí, agora ajuntei. Ah, isso já era. Vai lá. Fica para a próxima. Caçada de rena, tem que roubar a rena, tá? Sim. Eu já tenho as conquistas dos mil abates. Então, nada mais justo que ceder oportunidade para o amigo ali, que está nas caminhadas ainda. Marcelo, como que anda essa conquista, Marcelo? Dos mil abates da rena, já completou? Está encaminhada? Não. Não estou nem, acho que nem 250, eu acho que eu não estou, Felipe, eu acho. Estou caçando bem pouco lá, sabe? Estou mais completando os pargas lá, entendeu? E eu vou também completar os 250, os mil lá, logo, logo. Maravilha. Marcelo é um caçador, galera, de competição, tá? Esse sem vergonha derrubou de manhã uma corsa de... De quanto, Marcelo? Quanto para o menino aí? 254. Está vendo? Está fazendo nada. Pega uma corsa dessa aí, Cris. Para atorrer o tamanho da grossura do chifre da bicha. É um baita de um troféu. Não abati tão grande não, minha maior corsa foi uma de 253. Só uma. Já abati 251 também. Mas essa bicha aí é muito grande, cara. Parabéns, Marcelo, mais uma vez aí. Parabéns. 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 E o importante, né, no The Hunt, é que a gente evolua nas conquistas. E não limite sua caçada somente a uma espécie. Por exemplo, caçada de autos, caçada de viado, cauda branca. São animais que vão te dar muita oportunidade aí, né? Tem várias reservas e assim por diante. Então isso facilita essa conquista dos mil abates. A rena é um animal que é exclusivo desse mapa. Então dê prioridade nas suas caçadas, né? Aqui também tem o lagópede que é exclusivo. Renda avistada, filbazos. Dá para você cair agora? É. Obrigado. Aquela foi de pé, fio, foi mais ligeira. Tem um bandinho correndo aqui. A rena é igual nas costelas do macho, mas não conseguiu fugir. Olha, pega o bicho. Companheiro André GTS. Tem cachorro para caçar as rena? Que, cabra? O cãozinho que tu pode usar na caçada de rena é o apontador se ele estiver no level 34, né? O Germán Point. Aquele cão pisteiro lá não vale a pena, não. Então é melhor caçar aqui mesmo com o cão quando você estiver caçando o gato, que daí ele caça as rena também. Mas para a caçada de rena em si, a melhor chance tua é essa daqui. É uma caçada de perseguição. Olha o machinho graúdo aqui, cara. Olha o tamanho das pontas, filbazos. Deixa eu ver. Dá uma olhada, ó. Só que as pazinhas da frente dele está tudo em formação, beleza? Elas não estão desenvolvidas, cara. Inclusive, a do lado esquerdo do animal, essa que está mais perto de mim aqui, a de baixo, ela está nascendo agora. Está só a pontinha, cara. Olha isso. Está vendo? Sim. E por que 300, né? Ela estava atrás do galho, mas eu usei o escopo 5.5 e focalizou. Está aí. Vamos juntar uma fêmea de 99 quilos. Achei que era um machinho pelo tamanho da galhada. A fêmea marcou 331. E o Akuma derrubou um machinho ali e coletou bem na hora um machinho de 400. Cara, essa fêmea foi a fêmea que eu achei a galhada mais bem formada. Não lembrava de ter achado a fêmea com a galhada tão definida, não. Beleza, ó. Nem parece aqui que é uma fêmea, Marcelo. Primeira vez que eu encontrei renas assim. Geralmente a fêmea tem galhada bem pequena. Mas deu 331 ali, ó. A rena que eu peguei foi de 596, acho. Por aí. A maior é minha. Elas vão até 700. Eu já peguei algumas de 600, né? Poucas, mas peguei algumas. Eu acho que na série High Score aqui a galera pode acompanhar. E sobre a raridade, Marcelo, fala da raridade aí das renas. A raridade é muito bonita. O Sr. Vergonha de Tony Olley pegou duas. E qual? Pegou duas. Eu não peguei nenhuma. A rena, ela... Acho que é Leocisca que fala, né? É Albina, né? Albina, Leocisca, enfim. Essas coisas aí, as branquinhas. É. Fora as branquinhas, a gente tem uma outra raridade que é a rena do Papai Noel, né? O Rodolfo. No período agora do Natal, né? No final do ano. O vermelho, né? O vermelho. Isso, o The Hunter põe uma rena mais escura, né? Ela é um pouco mais escura que as outras. É fácil identificar no bando. E ela tem o nariz revermelho, né? A rena do Papai Noel. Beleza? Então é isso. Os cabas que estão achando que nós estamos matando as renas do Papai Noel, ainda não, caba. só mais pra frente, né? Só mais pro mês de dezembro, que daí o The Hunter libera essa rena. Cabo, vocês já viram que tem rena pra cá, pra esse canto. O companheiro Akuma já encontrou renas ali. Vamos fazer uma viagem lá pra casa de baixo. O Fibas, pra gente subir o limite da reserva, ver se a gente dá sorte aqui. Vamos lá. Cadê tu? Arrocha o pé aí. Vamos subir. Galera, a ideia agora é a gente caçar aqui, nessa direção do limite. Eu coloquei algumas tendas ali, aquelas tendas facilitam muito a caçada, mas não são tendas pra caçar só rena, né? São tendas pra se distribuir a equipe melhor pelo mapa e naquela região encontram muito boa incidência ali, principalmente dos gatos, né? E lógico que encontram as renas no meio do caminho. Mas os gatos e os lagópedes ficam mais posicionados ali perto dos pontos de exclamação, nessa parte mais branca da reserva aqui. E aí, por isso, eu coloquei duas tendas aqui, né? Nas extremidades do mapa e não mantendo aqui no centro, tá? Porque facilita a locomoção das equipes, tá? O mapa não é tão grande, suporta aí oito plays, então sai dois em cada tenda, um pra cima e um pra baixo. Sai dois aqui nas casas, um pra cima e um pra baixo. Daí a gente consegue uma caçada com bom espaço, né? Com uma boa área pra cada um dos companheiros. Acompanha aí o... Vamos subindo. O Cris, coça eu quero, mas é que pegue em fogo. Eu comentei isso, Cris. Tu pega uma coça do chifre grande, de grande escore, pra ver se melhora aí. O Cris... Eu não posso ver aqueles búfalos vermelhos lá. Gosto muito de abater aquele animal. E o Cris quer exterminar as costas ali. As costas perseguem o Cris. Vamos lá, Cris. Frost Elite, tu pretende fazer vídeos de esportes de animais, tipo melhores lugares para viado calda branco, algo assim? Frost, eu já faço os vídeos, cara, com as melhores dicas pra caçar as espécies, né? Esse que é o intuito, né? Dessa série que a gente trazendo. Pra te dizer que ali naquela região vai nascer um animal e na outra nasce outra, não, eu não exploro esse tipo de informação aqui, não, cara. Não exploro. Até porque... É... Eu prefiro uma caçada de perseguição, tá andando. E, de fato, se nota que os animais, né? Acabam nascendo em determinada região. Mas não dá de dizer pro companheiro que ali é um esporte, ali vai nascer, ali tal hora tem o bicho, não, tá? Isso é mais no Call of the Wild. E eu não pretendo falar disso, não. Né? Não é uma coisa que eu esteja tão, assim, interessado. Mas é boa observação. Cabeção das Oliveiras na área. Felipe Onze, Crocanto. Salve, salve, galera! Salve! Obrigado pela presença. Olha o companheiro Túlio na área aí, rapaz, né? Juntando aí no Clube dos Canais aí novamente. Obrigado, companheiro Túlio. Aquele salve, meu amigo. Salve! Salve aí pro companheiro Túlio, né? E pra toda a galera que faz parte aí do... Seja membro, né? Do Clube dos Canais aqui. No apoio aqui do canal do Elite Brasil. Obrigadão, galera. Show de bola, né? Receber vocês aqui nesse bate-papo. Passamos aí mais de uma hora de caçada. Agora estamos mudando de direção. Estou te esperando, Filbaz. Arrocha o pé daí pra cá. Arrocha o pé. Não, não. Não, não. Arrocha o pé. Vamos avançar aqui. Enquanto não tem... Enquanto não tem atividade, a gente... Né? O cara com o pé a correr. Vamos explorar. Pronto. Eu maneiroi o passo ali sobra... E a raposinha tu viu que não caiu, né? Não. Então vamos avançar. Vamos avançar na exploração. Falo que a gente encontra as venas, a gente maneira o passo. Fala aí. Ela fugiu lá pra fora da reserva, eu acho. Eu vi um rastro dela indo pra fora. Ela até sai fora do limite, mas ela volta pra reserva. O fato é que ela não caiu com aquele disparo, né? Já viu. Companheiro Wagner Rios. Depois dessa série, faz uma atrás dos viados não típicos. Wagner, a gente já deixa o conteúdo dos não típicos aqui, cabra. Né? Quer aprender um pouquinho sobre a caçada dos não típicos? Ele te deixa ali uma série dos não típicos aqui no YouTube pra galera poder dar uma olhada lá. tanto na score, quanto na estratégia, quanto na região ali que foi abatido, beleza? Então sempre que encontro um desses animais acabo retratando ali pra galera fazendo bate-papo, ó, quanto que eu andei, qual região, horário, a score, tudo isso, meu amigo. Então dá uma olhada que tem série aí dos animais raros, série aí dos animais não típicos, beleza? O Ed Eslen Silva na área. Salve, Ed! Salve! Tamo junto, companheiro. aqui, ó, na região das lagoas. Ele correu pelo lado direito aqui. Encontrei as pistas deles aqui e seguimos. Eles correram pra cá e a gente fez os abates. Tá bom? Região de White Rash, no sul de Cliff, é uma região de boa atividade dos elk. E ao redor da lagoa aqui, ó, toda essa região aqui no entorno da lagoa tem boa atividade. Então, né, dá uma procurada. Aqui fica o quadrado, dá uma procuradinha lá no quadrado lá também, nesse entorno, pela beira do brejo aqui, beleza? Melhor região pra achar elk, na minha opinião, ali em White Rash. Mas, aqui na casa de cima de Red Feater Falls, tu vai encontrar boa atividade de elk por toda essa região. Tá bom? Qual que é a dica? Se tá difícil pra você encontrar, caça com os amigos, né? Daí, dobra o esforço e você acaba tendo melhor chance, né? De preferência, procura os elk marcando até 500 quilos, né? Encontrando os rastos. Segue e tua chance vai melhorar muito. Lá em Setter Creek, dá uma confusão caçar elk naquela região. Às vezes acha, às vezes não acha. Eu prefiro caçar em White Rash e Red Feater. Akuma, uma dica pra ajudar o companheiro Ed Esner ali a achar o elk dele de 14 pontas, por favor? O meu elk pra fazer essa missão, eu tinha achado ele na casa de cima e Red Feater Falls, caçando às 5 horas da manhã. É uma neblina chata, mas... Mas funciona. Então, Red Feater Falls aí, ou Ed Esner, lá naquela região que eu falei, né? Na casa de cima, por volta aí das 5 da manhã. Filbar as dicas ali pra ajudar o companheiro Ed Esner na conquista, né? Do abate do elk de 14 pontas que o companheiro tá atrás. Aí que tá, eu também tô atrás desse daí, né? Já tô um tempo com essa missão ativa, não encontrei ainda um de 14 pontas. Eu não sei muito onde é que eu achar esses bichos aí, não, cara. Maravilha, cara. A ideia é essa, né? É dar dicas baseadas nas nossas experiências mesmo, pra que ajude o companheiro. Se não tem uma boa referência, paciência. Marcelo Aylor, tu que é um caçador de viado grande aí, caçador de competição. Diga pro companheiro ali, moço, achar esse elk de 14 pontos aí. Rapaz, eu gosto de caçar mais mesmo em Red Feater, lá cá de cima, às 7 a 8 horas da manhã. Olha aí, viu Ed Esner, busca lá em Red Feater, pela, opa, abaixa aí o fio base, pela parte da manhã que você deve encontrar o elk que você tá procurando, meu amigo. A principal dica... Eu peguei lá, perto da casa lá, perto da casa lá ali, eu peguei 425, aquele gigante lá. Ó, maravilha, hein? Encontramos uns elk bons ali, de 14 pontos hoje, bem uns 3, tá? Dois bandos de elk, tinha um bando de elk leviano e bem pequeno. E encontramos ali também uns elk de... que tinha duas pontas e outros que tinha até três pontas no ramo secundário. Foram três ou quatro abates de elk de mais de 300 pontos. Só que o maior deu 340, os outros deram 320, 322, 327, por aí. Os outros dois. A litre tá vindo aqui. Pode derrubar. Aproveitar a oportunidade aí, já era. Tá no chão. Só a juntar, cara. Tiramos o maldado. Pegando a pata do bicho. Acho que eu tava nos 300 metros dele. Ó. Vamos lá, vamos lá. Companheiro Eudes mandou aquele velho salve. Don John Tutors também tá na área. Salve, galera. Salve. Bem-vindos, bem-vindos. O... O Túlio, né? Renovando aí o... O member. Valeu, Túlio. Tamo junto, meu rei. Obrigado aí pelo apoio, Cabo. O John Tutors matei um elk hoje de 480 quilos. Ontem um de 429. É... É... Tudo no primeiro mapa. Foi bom. Ó, isso aí, ó. Dicas aí pra te ajudar, cara. Né? Primeiro mapa ali, região da lagoa. O sul de Cliff é uma ilha pequena. Então é fácil de você, né? Tá... É... Contornar a ilha inteira. Dá preferência seguir o zéuco mais pesado. Costuma dar certo. Vamos pra cima. O companheiro pediu ajuda, né? Hoje pela manhã. Tava aqui na comunidade. Elixi e tal. Não tô encontrando o zéuco e tudo. Ah, não tô fazendo nada. Vamos achar esse bicho. Né não, Akuma? Bala pra cima. Oxi. Aí que lindo. Filbas, arrocha o pé aí pelo limite aí. Tá ruim de reina pra cá, hein? Galera, a vida como ela é. Né? Encontrou o zéuco. Encontramos algumas ali logo na saída da casa, no início da caçada. Encontramos outras mais à frente, mas nesse momento aqui não apareceu nenhuma. Mas vamos aí. Vamos percorrendo, né? A ideia é essa, explorar o mapa e a gente encontra a atividade dos bichos aí. Uma coisa que tem que lembrar pro pessoal sobre as missões, rapaz. As missões estão no jogo pra testar as suas habilidades de caçador. Então, o ideal seria que o companheiro primeiro se habituasse a caçar os animais e desenvolvessem suas habilidades e depois eles aceitassem o desafio da missão. Só que isso é mal interpretado, o pessoal caça as missões no jogo pra ganhar dinheiro e não pelo desafio dele testar as próprias habilidades, entendeu? Então, de vez em quando a elite está lembrando isso pra galera. Eu não vejo problema nenhum em um companheiro se aventurar nas missões. Pelo contrário, até incentivo o companheiro a focar no desafio, que é uma experiência nova. A elite tem um desafio, eu não tenho a arma, então caça comigo que tem a arma, né? Ajuda ele a encontrar o animal, aprende com ele a fazer o abate desse animal e tu confirma. E tudo isso funciona bem, não tem nada que te impeça de fazer essa caçada. Então, a gente aprende junto. Tá, bixiga o meliante do gato, chamou lá perto da tenda já. Filbaz, arrocha o que é aí, Filbaz? Vamos correr aí, vamos percorrer uma região. 3.400 metros rodados. Elite com pelo menos dois abates confirmados. Filbaz e o Akuma estão com três. Vamos pra cima, vamos pra cima. David Game também aqui no bate-papo. Bem-vindo, David. Estamos juntos, companheiro. A gente estava falando um pouco sobre as raridades ali da rena, Marcelo. E uma curiosidade, né? Uma das últimas renas que a gente abateu aqui, a albina, estávamos caçando gato, eu acho. Estávamos desse lado de cá do mapa. E o companheiro entrou na reserva, lá na casa de cima. E ele seguiu na direção da lagoa, quando ele se deparou com um bando de renas ali. Mais ou menos naquela região onde o Marqueiro. E o companheiro estava de arco. Olha a situação do companheiro. Quando ele se deparou com aquele bando de rena, ele estava de arco. E o que havia no meio do bando de rena? Albina. Uma rena albina. E o companheiro rodeou pra lá e rodeou pra cá. E conseguiu dar uma flechada de snakebite na rena. Mas ele estava numa pressão tão grande que ele não soube dizer nem pra onde que o bicho saiu. Mas ele conseguiu encontrar a pista de sangue. Só que ele encontrou só a pista lá do momento que ele atirou no bicho. E depois disso, já não encontrou a pista porque as rena ficaram rodeando naquela região e tinha muita pista. Aí pensa aí numa situação dessa. Se o companheiro estivesse pelo menos com a 12 single shot, com balote. Me diz se ele não teria tido uma chance. Ele não teria uma chance melhor, Marcelo. Pra bater esse animal do que arco. Com certeza. A sorte dele é que a gente estava aqui na sala. E aí eu fui lá com os meninos pra gente achar esse animal. E acabamos encontrando o animal. Pensa no alemão feliz, rapaz. Por ter abatido uma rena albina. O sem vergonha não teve nem sorte. Era um machinho, tá? Deu lá seus 400 e cacetado. Uma galhada bem formada já. Falei, olha... Mas Elite, eu nem sabia que tinha rena albina. Ele era novo no jogo também. E falei, tem rena albina. Por isso que a gente fala. Você vai entrar na caçada, avalia um equipamento. Porque se te deu uma oportunidade de abater os animais bons, grandes, raros. Marcelo hoje mesmo estava caçando competição. E apareceu essa corsa. Se tu não tem a experiência. Se não está preparado pra caçar essa corsa, Marcelo. Pensou? Deixar escapar uma cossinha de 250? Eu perdi ela. Perdi ela. Isso é legal. Então é isso. Sempre que o pessoal vai caçar uma competição. Vai caçar uma missão. Leva em consideração as habilidades. Que habilidades? Primeiro rastreamento, né? Ela vai ser a primeira pista. Então quanto mais, ó. Você pegar aqui a pista do animal. E acender as três luzinhas. Vai contar como se tivesse feito um ponto de rastreio, ó. Só que eu não estou seguindo. Vou largar aquele rastro. Peguei outro, ó. Primeira pista. Acendeu ali a primeira luzinha. Então, eu vou passar dessas ordens. Ai, acho que deu hora do café. Vou pegar a segunda pista. E não larguei ainda essa pista, tá? Eu preciso encontrar mais uma pista, ó. Esse chamado não é da Corsa. Que eu peguei. Então, eu vou circular por aqui, ó. Até encontrar uma terceira pista. Para que eu possa, né? Ter a vantagem, né? Aproveitar essa pista de rastreamento. Só que eu teria que descer para ali para encontrar. Entendeu? Mas você tem que acender as três lâmpadas do menu de trilhas aí. Do teu Hunter Mate. E faz isso o máximo de vez que você puder. Que é isso aí que vai te dar a vantagem nessa... Vai melhorar essa habilidade de caçador. A habilidade de rastrear. Isso precisa ser feito para todas as espécies, né? A habilidade de rastreamento e a de focalização. O companheiro Enemar Salomão na área. Salve, salve, Enemar! Salve! Elite, tu deseja fazer uma caçada real ou só gosta de virtual? Cara, a caçada real, tu tem que ter umas moedinhas boas, entendeu? Elite não tem as moedinhas para dedicar aí na caçada real, não. Por isso que fico só aqui no ritual. E é lógico que é mais conveniente você estar aqui sentadinho, bem acomodado e só percorrendo aí os bichos, né? Na vida real a gente requer um certo preparo físico. Tem que ter um conjunto ali de equipamento, de investimento, né? Nesse equipamento. O Elite não tem, né? Esse... Essa previsão aí de investir na caçada. Mas se gostaria, gostaria muito, cara. De voltar a caçar, né? Há 30 anos atrás lá, fui criado sempre em contato com a fazenda, com a natureza ali. O Elite fez algumas caçadas, né? Mas isso quando era bem mais novo. Hoje em dia já só caça o pedaço maior na panela. Ah, moleque! Ou na churrasqueira, né? Vou lá e eu quero aquele pedaço ali, ó. Entendeu? Isso é bom. Companheiro Alto Game Elite, o Jailson Cinzento me matou sem eu nem sequer ter ido atrás dele. Um Jailto, cara. Eita, moça. Eu não sei se tu anda recebendo abraço do Jailto, cara. Akuma, me ajuda nessa interpretação do Jailto pegando o menino por trás ali. O que que tu... Rapaz, eu não sei do que tu vem, não. Tá estranho. Cê tá moderno, hein, Autogame. Tá certo isso, Akuma. Negócio dos cabas pegando os outros aí. Rapaz, se ele tivesse falado do catapé do Zé Comer, eu até entenderia aí pro lado dele, mas já isso, ok, eu não tenho isso aí, rapaz. Tá íntimo, tá íntimo o negócio, viu? Que que cê acha, viu, Bás, do acontecido com o nosso companheiro Autogame ali? Tá ou não tá moderno, cara? É, eu não ia falar nada aí. Nossa, é fácil, mas que cansador como antigamente. Marcelo não foi tu que treinou esse menino, não, né, Marcelo? Ó, rapaz, acho que foi tu, viu, Elito? Não, não, os que eu treino, eles vão lá e matam os bichos. Mas esses aí que ficam pegando a braça ali do Jailto aí, tá moderno esse companheiro. O Jailto tá indo pra outra banda? Parece que tá torcendo ali pra outro time. Ô, diacho. Marcelo, chovendo, chovendo, Marcelo, chovendo o urso. Ah, Elito, eu não gosto de dar trezento, não, Elito. Ela é muito feia. É muito ruim. Ela só dá um tiro, Elito. Eu falo, é por isso que eu recomendo, é só dar um tiro no um do bicho que ele emborca. Ô, Filbaz, lá no ponto aí, ó, no lado esquerdo aí, eu marquei as costelas de um urso. Deve ter dado intestino. De trezento é pra ele cair rápido aí. Deixa eu ajuntar um outro sem vergonha aqui. Enquanto não aparece a Zena, né, a gente vai derrubando os outros. Eu falo, hein, Zena, eu tô num lugar de um abençoado pra elas. Eu me afasto um pouco e volto pra cá, tem Rena de Chamada. Olha, tá perto do quadrado. Maravilha, deixa eu fechar a janela aqui que tá chovendo, senão vai molhar tudo, se não fechar o vitro aqui. Aqui choveu também. Aí, ali. Aqui choveu também. Aqui. Beleza. Depois eu dou uma olhada lá. É igual de um urso. É igual de um urso. É igual de um urso, mas é igual de um urso. Entendi. Mas beleza, valeu. Olha nós de vorta aqui nas paradas aqui. Aproveitei, já fui pegar água, tinha acabado. Cento e quarenta metros, corpo, intestino, pulmão e coração. Tá fazendo nada. Caçada de Rena é bom de urso, rapaz. Olha só. O que você falou aqui? Tu achou pistas do meliante aí ou não, filhado? Eu jacatei ele, pulmão direito lá. Ah, achei que tinha acertado intestino, que ele mostrou só as partes rabiais. Ah, não, ficou pulmão. Maravilha. Caçada, hein? Não tira até ruim, então, pericidade. Atirei na Rena. A Rena tá tirando com a minha cara. Ela veio dormir aqui, ó. Boa sorte. Vamos procurar as Renas. Olha quem chegou nas paradas de sucesso foi o companheiro Dene. Bem-vindo, companheiro Dene. Diga aí, companheiro Dene. Uma caçadinha aí. Caçadinha de Rena, rapaz. Uma caçadinha a zero quilômetro, né? Falei com os meninos que você tava meio enrolado com os horários aí. E estamos aqui, rapaz. Mas já que tá aí, comenta conosco aí. Como que andam as tuas aventuras aí nas caçadas de Rena? Como que anda o teu progresso nessas conquistas aí, galera? Ah, tá indo bem, né? Eu não matei muitas Renas ainda, né? Mas estamos a caminho, né? Comecei a fazer umas missões do PEC, né? Delas. Foi dar uma caçadinha de bicho bem gostoso. Eu basto de bicho, hein? Maravilha, meu amigo. Então aqui já derrubamos algumas, né? O companheiro Akuma tá ali rodeado de Rena ali que ele falou. Tá bacana aquela região. Mas estamos explorando um pouco o lado esquerdo também do mapa. Eu prefiro sempre caçar as Renas pelos limites do mapa, né? Então fui ali um pouco por um lado. Agora tô dando a volta aqui pelo outro. E ocasionalmente encontramos alguma. Filbaz, tá seguindo alguma Rena? Tô. Tá, é que passou um machinho pra aí mesmo. Eu tô, mas eu vou sair, como eu comentei antes. Eu vou ter que sair antes. Entendi, meu amigo. Mas fica à vontade aí. Tem corso pra cá também. É, se tu quer seguir o rastro de Rena, eu encontrei um rastro aqui. Eles estavam descendo morrendo. Mas eu vou sair, tá? Então tá bom. Valeu aí. Obrigado pela presença, viu, Filbaz? E passa na live lá e já pica lá o canal, o link do teu canal ali. Pra galera poder acompanhar. Que o Filbaz também tá trazendo conteúdo aí pra galera na Twitter, né, Filbaz? Sim. Sim, sim. Show de bola. Vou mandar lá o link nos comentários. Maravilha, meu amigo. Tamo junto. Vamos levar a derranta aí pra toda esta gente. Não só derranta, né? Mas principalmente derranta e caçadas aí. Tem uns cabos aqui, pesca aqui, essa fuleiragem toda aí. Tá ajudando a divulgar aí o derranta, nosso querido derranta aqui da comunidade. E fazendo ótimas empreitadas. Obrigado pelo apoio. Obrigado pela presença, Filbaz. Valeu. Denis chamou o meliante do meal ainda agora e achei rastro de outro, hein? Nada mal aí pra essa caçadinha. Por enquanto umas renas pequenas, mas estamos aí pelo menos com 10 abates, eu e o Akuma, né? 5 cada um. Vai lá, Marcelo. Vai lá que eu vou tentar encontrar a reina aqui. No Quênia e descer a linha nas bichas. Companheiro Autogame Elite, falar que você nunca levou aquele abraço de um urso por trás. Não, por trás não. Quando eles correm atrás de mim, geralmente eles dão a mãozada e eu caio. Mas eu tento, né? Antes de dar a mãozada, eu dar pelo menos um tiro de presente no meio dos olhos deles. Tem funcionado bem essa técnica nos últimos 11 anos aí. E ver enquanto nós derrubamos um. Juan Pirelli na área. Salve, salve, Juan. Salve, Juan. André Donato. A300 é uma arma. Opa, tem reina para o lado. A300 é uma das melhores armas, na minha opinião. Onde pega, não nasce mais cabelo, não. Olha. André Donato, né? Durante muito tempo recomendamos aí a 300 como arma principal. Primeira aquisição aí, né? Quando o companheiro fosse investir em armas. Hoje o derrante já tem animais maiores, né? O búfalo e o bisão ali. O búfalo nem é permitido abater com a 300. Já o bisão até é permitido, mas não chega a ser a melhor opção. Então, recomendamos aí que antes da 300, o companheiro adquira a expansão. Adquira uma 340. Mas não tenha dúvidas que a 300 para abater esses animais médios do jogo aí, ela vai te dar uma vantagem enorme. É um calibre bem confiável, né? O urso caiu fácil, não hesitei. Mesmo estando ali a linha dos 160 metros. Avistei o bicho, avistei a lateral dele ali onde atirei. Achei que no mínimo pegaria o intestino, né? Mas varia o intestino e pulmão. Beleza? Importante o companheiro aproveitar as oportunidades durante a caçada. O foco é derrubar as rena. Enquanto não tem rena, a gente derruba os bichos que vão aparecendo pela frente. A rena trotou para cá nessas descidas. Olha, o Denny está caçando aqui perto daquela torre do canto onde a gente abate os gatos ali. De vez em quando aqui aparece uma rena. Deixa eu usar aquele super chamariz dessa bicha. Denny está por aí ou cochilou o cabra? De volta. O companheiro Yuri Guimarães ali, salve Yuri. Bem-vindo, Yuri. Salve Yuri. O Yuri está perguntando de que lugar do Brasil eu sou. Eu sou do sul, companheiro Yuri. Do sul do Maranhão, cara. Lá também tem sul. Lá de Imperatriz, natural de Imperatriz do Maranhão. A futura capital do Maranhão do Sul. Tu sabe que os cabos tentaram dividir o estado lá, né, Marcelo? Tentaram? Maranhão e Maranhão do Sul. Aí a capital do Maranhão no projeto lá ficaria sendo São Luís, como de fato é hoje. E a capital do Maranhão do Sul é a cidade onde eu nasci lá, que é a Imperatriz. Maranhão do Sul. 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 Aqui seria bom, hein, Marcelo? Ah, bom. Mas nesse canto aqui eu não abati as albinas não. Se eu abati, fui mais lá pra baixo. Abati uma rena aqui na cratera, cara, do ponto de exclamação. Tava fazendo uma caçada temática. Não sei se era missão, o que que era, mas não era de rena, não. Quando eu atirei no bicho que fui recolher a mira, ela se assustou e passou bem no cantinho da tela. Falei, tá de brincadeira que é uma rena albina. Era uma feminha até pequena, mas né, albina, bonita. Fui atrás, já bati. Depois disso já bati algumas renas macho albina por aí. Enemar, Salomão, Elite, salve! Quando não existia o The Hunter, quais jogos que tu jogava? Eu gostava de jogar jogo de estratégia, cara. Total Niquilatio, ano de 98, foi o game campeão, né? A gente não tinha máquinas tão potentes, mas eu tive a graça de acompanhar a chegada dos games nos PCs, né? Na década de 90, havia... Não havia ainda multimídia nos PCs. E o meu primeiro PC eu comprei em 97. O segundo, acho que eu comprei no final daquele mesmo ano, que eu comprei um 286 ali. Ou foi no ano seguinte, não lembro ao certo. E... E veio um kit multimídia com alguns CDs, né? Porque... Foi até engraçado a história desse PC. Eu sempre gostei de tecnologia e... E quando eu comecei a estudar, fazer os cursos ali, os cursos básicos de informática e... E logo em seguida eu fiz um técnico também de informática. E aí eu comprei um... Um PC, né? Esse PCzinho básico, ainda era monocromático ainda. Ainda era no DOS. E depois eu... Eu adquiri o... O outro PC que daí já veio com o Windows 95. E depois eu fiz curso de manutenção e tudo mais. É... E naquela época o... O colega meu que tinha... Comprado o PC, ele fez um consórcio, pra vocês terem ideia, de um kit multimídia. Então ele comprou lá aquele 286, que era... Não. Era Pentium 66 já. Era a segunda geração do Pentium, né? O Pentium 100 era o... Eita, tempo difícil. Não lembro mais a geração do Pentium 100, né? Que nem era assim. Era o 486. 486 DX4. E daí, depois disso, lançaram o Pentium 66. Então era uma geração já robusta, na época. E ele fez um consórcio, pra colocar o kit multimídia nele aí. Como vieram alguns CDs, né? Cinco CDs ali, cinco jogos. Acompanhando o kit multimídia. E eu já comecei a jogar naquela época. E daí eu joguei bastante STS. Né? Experimentei lá o Doom, Quake, né? Ceramo, né? Naquela época a gente cerava os games. E toda essa galera aí foi chegando e eu fui zerando. Joguei os Need for Speed. Gostava muito dos Need for Speed. Desde as primeiras, né? As versões lá. Need for Speed, Porsche 2000, por exemplo. Nossa, que joguinho da hora. E aí fui jogando todos esses games. E joguei as primeiras versões do Scouter Strike, né? O Blue Shift. Joguei o Scouter Strike 1.0. Que era só o Scouter Strike mesmo. E aí depois foi evoluindo, né? 1.2, 4, 1.6. E daí gera FPS. 1.6 aí foi um dos games mais jogados do mundo, né? Da história. Naquela época, lógico, né? E joguei até o Counter Strike Cersei finalizar. Quando chegou o CS GO, né? O Counter Strike GO ali. Eu não gostei. E aí era a época que eu já tinha conhecido o The Hunter. E aí eu parei de jogar os outros títulos. Eu fiquei jogando só The Hunter. Inclusive os jogos de corrida. Os F-22, né? De aeronave lá. Tem o Hauk. Hauk. Sei lá como que acha o nome daquela porra. W-A-H-A-W-X. Hauk. Acho que é isso o nome do jogo. Um simuladorzinho, não. Um joguinho de avião muito gostoso ali. Jogava. Todos esses títulos aí eu e o Elite gostavam. O GTA. Joguei bastante o GTA. O Vice City. E o San Andreas, né? Fiz final nele. Jogando, tá? Não era roubando igual hoje. Cheio de código, não. Era jogando lá, cumprindo as missõezinhas e tudo. Bem legal ali. E... E aí depois parei, né? Eu joguei GTA numa época que eu já tinha separado. E tava parando de jogar o CS. Aí tinha uma irmã minha que eu trouxe pra cá. E ela gostava de jogar. A gente jogava junto. O... Ela jogava muito bem o CS, então. Por sinal. A caçula lá. Charline. E aí foi isso, cara. Joguei tudo isso, né? Tive a graça de acompanhar. Né? Max Payne. Max Payne 2. Né? Tudo games aí que... Que marcaram épocas, né? Marcaram histórias. O... Os Far Cry. Os Crises, né? Far Cry. Far Cry são da hora pra caramba, hein? Far Cry 1 foi uma... Uma evolução, né? Nos games. Um real, um real, um turnamento lá. Era competitivo, né? Já. Tudo isso aí, meu amigo. Zero, zero, sete. Ó. O... O... Chico Louco chegou aqui. Zero... Zero, zero, sete... Ultimate. Zero, zero, sete. Já acho que era lá. Ó, James. Era muito da hora. Aquela vida. Jogou três já, Celice? Far Cry 3 ou não? Far Cry 3 joguei, cara. Far Cry 3 deu mais paixão. É. Não, eu joguei o Far Cry 1 e o 2, Marcelo. Quando chegou o 3, eu joguei só um pedacinho. Eu não finalizei o jogo. Porque daí ele já entrou... Cada uma das versões do Far Cry, ela seguiu um caminho próprio, né? Uma história diferente. O Far Cry 2 era muito interessante. Inclusive a parte da caça no Far Cry 2 era muito boa, cara. Derrubar uns bichos passando ali na savana ali, enquanto tava lá nas guerras entre as tribos e aquele negócio todo. Tudo isso aí. Sempre trabalhando, estudando, mas nas horas vagas. Tava fazendo nada, vamos derrubar uns bichos, né? Jogar um pouquinho ali. Bacana. Rapaz, eu não sabia que a caça não tava igual de nada, né? É, eu queria encontrar... Ah, a corcinha macho, Marcelo. Vai que seja a coça albina lá de 255, entendeu? Só pra nós fazer as dobradinhas de 2, de 50. Só que a coça eu acho que é o outro chamariz. Calma aí. Talvez esse aqui dê mais certo pra chamar a coça. É isso aí, meu. Qual, na sua opinião, que poderia vir na próxima atualização do jogo? Próxima atualização do The Hunter? Eu espero que na próxima atualização do The Hunter, né? Do clássico aqui. Eles tragam as correções dos idiomas ali, né? Que a empresa tá aprontando. Sei que isso não deve acontecer tão fácil, mas seria, né, bem-vindo a atualização ali das traduções o quanto antes, né? E outras atualizações que deviam acontecer no clássico seriam pequenas correções, né? Ou melhorias, não necessariamente novas reservas, mas melhorar a dinâmica, melhorar cada vez mais a balística, melhorar ali nossa casa de troféus, né? Melhorar as animações de se subir e descer em torre, enfim. Melhorar os detalhes do jogo. Deixar, de fato, o derrante mais completo, né? Mais redondinho. Fala, Marcelo. E também quando for no single play, ver quantos abatos você matou, entendeu? Apertar um F3 no single play, né, Marcelo? Dar uma acompanhada na caçada. Sim, sim. Tem abatão também. Nem precisa que venha mapa novo e animal novo com tanta pressa, né, Marcelo? Já tem muito animal, né, Marcelo? Puxa, é. Não, isso não, pô. Fala, companheiro Dênis. A vantagem de um animal novo é que você vai passar o teu colega lá. Pelo menos nós dá um susto no menino. Não há garantias nessa empreitada. Mas que ele vai se apressar, ele vai. Aí nós vamos dar uma print, dar uma olhada lá de nós começar a situação. Só pra ver como que vai ser. Não é, meu. Só pra... Deixar o teu companheiro ligeiro lá. É brincadeira que eu tô chamando o Urso. E o... Chamando a Corse e o Urso que tá ali, ó. Na aproximação. Cadê? Tinha que sair do Windows e entrar nos jogos pelo MD do Dose. Exatamente o André Donato. O Dose era emulado, né, dentro do Windows 95. Ele era parte da inicialização. Né, inclusive, se editava lá um... Os arquivos de inicialização direto. E... No Windows 3.11, o A3.11 era só a interface, né. O sistema operacional mesmo. Era o Dose 6.22 que tava por baixo. A maioria do pessoal aí nem sabe desses negócios. É brincadeira que chamei a Corse e tava vindo outro Urso ali. Muito da hora a história com os games, Elite. Alguns eu já joguei também. Na verdade, se você falasse pra um cara que você ia ter uma máquina aí, que processasse nessa quantidade de hoje, ia ter um celular, né. Que ia ter essas capacidades que tem hoje, os miniaturizados aí. Na... Há 30 anos atrás aí, os caras iam dar muita risada sua. Eu lembro que quando foi 97, eu fui fazer um curso de montagem e manutenção. Um curso básico, né. Pra manutenção dos PCs, focado só em montagem e manutenção. O meu professor tinha um Pentium 666, que era igual ao meu, só que o meu tinha 16 GB de RAM e o meu anil dele tinha colocado 64 MB de RAM. Não era diga não, 64 MB. Rapaz do céu, quando ele falou a configuração do PC dele pra turma, todo mundo ficou lá babando. Cê tá louco? Que PC da NASA é esse? Era da hora o bagulho. Muitas histórias legais, né. É. Faz tempo. Companheiro Chico... Ó, companheiro Slay na área, rapaz. Salve, salve, Slay. Salve. Companheiro Chico Louco. Anchute 9362. Comprei ontem. O que que acha dele ali? Cara, os anchutes são bons, né. Mas é pra tiro mais de perto, cabra. No caso da 9362, ela é um rifle do perfil de 300, porém, ela tem uma bala pesada, uma bala com maior stopping power, com maior poder de parada, entendeu? Maior impacto, né. Diferente do 300, por exemplo, que é mais uma noza, né, uma bala de penetração. Isso remete à segunda situação. Cuidado com os tiros de longa distância. A partir de 200 metros ali, ele vai ter uma queda muito acentuada, né. Até 150 metros, você não vai notar a diferença disso. Mas em torno dos 200 metros, 200 metros em diante, tu precisa dar bastante atenção na queda do projétil, tá bom? Mas é um bom rifle, perfil de 300, então, te dá uma gama de oportunidades bem interessante aí pro abate. Cuidado com os tiros mais distantes. Mas é uma boa arma, não tem dúvida, tá. Quer saber uma curiosidade? 9.3x62 foi um dos primeiros calibres de expansão do jogo, tá. Quando o Derrante lançou, quando eu conheci o Derrante, o Derrante tinha a .300, a .243, a .270. Passado um tempo, eles anunciaram uma nova arma, que foi a .30-06 de alavanca. E aí, passando mais um tempo, eles anunciaram essa parceria com o Chutes. E aí nos trouxeram, de início, a 9.3x62. Depois que disseram a .223, a .857, e os lançamentos se tornaram cada vez mais frequentes. Mas era muito interessante isso aí. A 9.3x62 foi muito bem-vinda porque era um rifle que tinha um poder de parada bom. Já tinha os porcos no jogo, se já tinha logas. E a 9.3x62 derrubava muito bem os porcos. Então, sempre foi um animal que eu gostei de caçar com esse calibre 9.3x62. O meliante de um purguento, chamando ali. Mas não vai dar de enxergar o seu vergonho daqui. Ele fica sempre na parte mais baixo. Pensa num bicho esquivo. Achei que era a rena que tinha chamado, porque não apareceu o chamarito. Mas é o meliante do bichão, né? Tá bem pertinho ali, galera. Mas acho que ele tá lá no final da saída. Um pouco mais na frente. Quer ver? Um pouco mais na frente mesmo. Um pouquinho até mais pra direita. Tá lá, galera. Em algum lugar ali naquele cantinho ali, ó. Tem um meal. Tem um urso. Então, o meal tá perto. Espero que vocês estejam gostando aí da caçada de rena. E a ideia é essa, tá? Vá aproveitando as oportunidades no meio do caminho. Porque as renas estão sempre em migração. E aí, você tem que ir andando e aproveitando. Aqui pra cima, não tive sorte de encontrar uma grande quantidade de rena. Mas acabei de avistar, de encontrar pistas ali, né? E um pouco mais atrás também, outras pistas, galera. Beleza? Ó. Foram encontradas renas aqui na saída. Renas aqui. Rena lá no final. Cadê? Encontrei renas aqui, ó. Tinha pistas de rena. E encontrei pistas de rena descendo também aqui. E aqui agora onde eu encontrei. Então, é isso. Ó o... O companheiro Akuma também marcando ali as regiões de incidência das renas. E a caçada de rena é assim mesmo. Vá andando, aproveitando as oportunidades. Quando encontra as renas, vocês derrubam. Não sei se vocês perceberam, mas as pistas começaram a sumir aqui na minha frente. Eu vejo de repente uma pista e vou me aproximar e elas somem. Tá? Isso acontece, né? Uma vez ou outra no derrubo. Tá, ó. Pista do urso tá aqui. O urso protano. Ó lá. A pista que é do urso acabou de sumir daqui, ó. Tô escutando o meliante. Vou dar uma olhada nessa descida que tem uma encosta aqui. Pode ser que apareça aí nossas renas. Companheiro Chico Louco disse que tá bem bacana ali a caçada. O companheiro Dele Lopes. Salve, Dele! Bem-vindo! Salve! Deixa a galinha ir embora aqui. Eu trouxe, tá? Pistolinha 22. Inclusive já abati uma. Ó, dá de abater essas aqui. Tem até level 20. Ó o tanto de galinha aqui, Marcelo. Ó. Uma aqui, outra ali, outra ali, outra lá. Mas eu não vou derrubar essa bicha agora, não. Porque eu quero olhar essa região aqui. Lembrando que o Elite já tem, né? Mais de mil abates dessas espécies. Por isso que eu tô deixando passar, galera. Quando tava caçando, nenhuma dessas aí eu deixava passar, não. Primeira oportunidade que encontrava era a bala que voava pra cima dos bichos. O companheiro Dele diz que vai voltar a caçar. Tamo junto, Dele. Chega junto na comunidade aí que a galera tá sempre na ativa. É ou não é, Marcelo? Caçando uns graudinhos, uns pequenininhos, né não? Tá demais, né? Tá fazendo nada, vamos derrubar uns bichos ao meliante, Marcelo, querendo escapar. Vai, vai, vai. Aumentei o escapamento do meliante, Marcelo. Vamos pra cima. Companheiro Dark, companheiro Gabriel Souza, todos bem-vindos. Saúde! Gabriel Souza Elite, qual bicho que você acha que compensa mais caçar? Cara, eu acho que compensa caçar todos, né? E compensa mais caçar aqueles que tem mais facilidade. Os animais maiores, por exemplo, aí, são mais fáceis de avistar. Então, vai caçando eles, sem esquecer dos pequenos também, né? Como coelhos, cara. Eu acho o coelho e o fazão muito interessante pra você começar no mundo das caçadas. E aproveitando as oportunidades nos viados, né? Principalmente família do mula, cauda branca, cauda preta. Que vão aparecendo no meio do caminho. Então, esses animais, eu acho que desperta ali o interesse do caçador. Primeiro, o coelho é um animal pequeno, é um animal esperto. É um animal que você pode usar calibres, né? Baixo, pode usar espingarda. Então, acho super interessante a caçadinha do coelho. E no caso dos viados, você também pode abater com a dois, quatro, três. Então, você tá iniciando, inicia com equipamento básico. Investir nesses animais é muito bom. E depois, tu vai diversificando, comprando equipamento pra abater animais maiores, equipamento mais potente pra você fazer abate de maior distância. E vai evoluindo no game. Mas, né? Se for pra dizer um animal assim... Se for pra dizer um animal que não devia faltar no jogo, eu acho que é o Elf. Porque o Elf é um animal bonito e tal e tal. Se for pra considerar um animal pra se caçar de cara quando chega, eu acho que no jogo, não tenho dúvida que caçar ali os coelhos e o fazão, né? Aproveitando as oportunidades na caçada dos viados ali, por oportunidade, vai te trazer uma experiência muito boa e compensa, né? O pagamento que o coelho te oferece é muito bom. O coelho, o fazão, os lagópodos, né? Guilherme Artuso. E aí, Elite? E aí, Guilherme? Bem-vindo. O Ed Esnen. A mira da Arman serve pra focalizar também, pra upar a habilidade. Acabei de entrar em uma competição de 44 Elk, né? Me deseja sorte aí, Elite. Opa, boa sorte, companheiro. Em relação à primeira pergunta ali sobre as escopo... Cara, essa escopo 5.5, que é a escopo MK1 aqui que eu tô usando na 300, ela tem zoom variável de 5,5 até 22x. Então, ela é ótima e vai te ajudar muito com essa habilidade de focalização, beleza? É válido, a escopo ajuda. A escopo inicial é uma escopo de 4x de zoom. Então, é mais difícil, né? Você focalizar um animal que tá ali a mesmo... Mesmo perto ali, 100 metros, vamos supor ali, tu vai ter muito mais dificuldade do que com uma escopo com zoom tão grande. Então, te ajuda muito, principalmente nessa questão aí da focalização, trazer uma escopo, né? Com zoom acentuado. A diferença é o seguinte, uma escopo com zoom mais baixo e uma com zoom muito acentuado, é que quanto mais um tu utilizar na mira, mais parado o animal precisa estar pro tiro poder dar certo, pra poder funcionar. Entendeu? Essa é uma regra básica e uma relação aí de sucesso aí, você tomar esses cuidados aí na hora de avaliar o disparo, tá bom? Então é isso. O sim trotou, mas não escapou não, ó. Feminha, 6,36 metros, corpoço do quadril intestino, demorou 3 minutos pra ir abaixo, mas tá aqui a bicha morrida. Morreu. Só não encontrei mais rendas, encontrei só umas pistas ali. Akuma, meu rei, tamo completando duas horas de caçada. Considerações aí, tua avaliação dessa caçada, das dicas aí pra galera que tá disposta a encarar aí a conquista das mil renas, meu amigo? Caçada de renas, na minha opinião, é uma caçada bem tranquila, só você precisa ter um pouquinho de paciência e ir atrás do animal, porque raramente você vai encontrar ele no mesmo local, tipo, bem fácil. Aproveitar as oportunidades e bala que é boa. Maravilha, maravilha. O Danny já tá mutado, né? Ele tá resolvendo, reinstalando o PC, aquela fuleração toda ali. Então tá bom. A dica do Elite é isso, galera, né? Avaliem bem ali os equipamentos que vocês têm disponível. Vai caçar rena, sem dúvida. Um rifle no perfil do 300 aí vai te dar uma vantagem enorme. Um perfil de 270 é o perfil mínimo ali pra você caçar os bichos, né? Pode caçar também nas pingadas com alguns calibres dos revólveres. Então, é isso, né? Atenção nas oportunidades. Procura explorar o mapa, igual o Akuma falou. Uma caçada de espera, porque se abateu uma rena que passou naquela região, dificilmente vem outro bando ali. O chamariz não é um chamariz confiável, né? Então não deposita toda a tua confiança no chamariz. É possível caçar de arco também, mas eu acho que a caçada de rena na perseguição é uma caçada mais interessante. E, sobretudo, aproveite as oportunidades no meio do caminho. A rena tá sempre se movimentando, então vai você aí fazendo a perseguição, fazendo a exploração do mapa e aproveitando as oportunidades que vão surgindo no meio do caminho. Ideia é um tiro certeiro, né? Sempre um tiro confiável. Elite, a rena correu, tá? Eu atirei e não pegou. Então, né? Nem vale a pena atirar. Então, faz um disparo que você tenha consciência. Eu mesmo, de vez em quando, erro alguns disparos, porque é natural, não dá de acertar todos. Mas eu procuro ter o mínimo de confiança naquele disparo que eu tô fazendo, beleza? Desejo boa sorte pra vocês. Dúvidas, sugestões, comentários, cheguem aqui no Discord, né? Vem com a galera bater papo. Mas se você quiser mandar uma resposta, um comentário no vídeo, fica à vontade que o Elite responde os comentários dos vídeos no YouTube, tá bom? Obrigado pelo apoio. Hoje foram pelo menos 7 mil metros rodados, 8 abates aqui do Elite. A Kuma também tá com 6 abates e tivemos, sim, abates de rena, né? Então, não foi só caminhada, não. Caçada de rena tem que derrubar rena, né, o Akuma? Com toda certeza. Vou rodar a vinheta e a gente já se despede, galera. Até já. Fala, galera! Vocês que curtem o canal do Elite Brasil, que traz sempre o conteúdo do The Hunter, Classic, Call of Youth e Primal, sejam todos muito bem-vindos. Não esqueçam de dar o seu like, deixar o seu comentário, sugestões para o canal sobre caçadas e clicar no sininhozinho para receber atualizações e ficar ligado nas novas lives. Quem não se inscreveu ainda no canal, o que está esperando? Vamos curtir esse mundo de aventuras, fazer amizades e, o mais importante, ser feliz! Como diz o Elite, tô fazendo nada. Vamos derrubar uns bichos, galera! E a gente derruba que nós é bruto. O bate-papo hoje foi com o companheiro Filbaz, né, grande parceiro. Tá trazendo The Hunter pra galera ali na Twitch, organizando, né, fazendo os testes lá do canal. Então, né, segue os parceiros aí, não só o Elite traz The Hunter, mas uma boa galera aqui da comunidade também o faz. Então, bem-vindo! Companheiro Hit na área ali, salve! Lembra de mim? Salve, Hit! Salve! Companheiro, tu tem uns dias que não aparece na comunidade aqui, hein? Pelo menos um ano e meio aí, cabra. Então, bem-vindo, mas lembro sim, né? A gente nunca esquece aí dos parceiros aí, dos companheiros das empreitadas de The Hunter. Elite vai ficando por aqui, lembrando pro pessoal aí que terça e quinta, às 21h, a gente traz Call of the Wild aí aqui no canal, tá? Mas aí é às 9h da noite, beleza? Por enquanto, vamos ficando, espero que vocês, espero ter ajudado vocês aí no entendimento da caça.